Na próxima nona legislatura, informo que estão presentes de forma presencial deputada Beatriz Serqueira, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis, este presidente, deputado Cássio Soares. E de forma remota, presente o deputado Betão e o deputado Mauro Tramonte, a quem agradeço a todos pela participação. Perdão, professor Cleiton, que está afastado aqui neste momento pela segunda vez em duas reuniões. Perdão, professor Cleiton, presente também, sempre muito ativo e atuante nesta CPI. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a senhora Cláudia Campos Faria, prestando depoimento perante a comissão, na condição de investigada, e ouvir, posteriormente, o senhor Leandro Correia de Castro, na condição de testemunha. A presidência informa o recebimento do ofício do senhor Terço Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, prestando informações acerca do requerimento número 9.882, de 2021. Registro ainda as presenças do senhor Marcel Leonardo, advogado da senhora Cláudia Campos Faria, do senhor Túlio Renato Cândido de Souza, advogado do senhor Leandro Correia de Castro, do doutor Tárcio Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais, e do senhor Raimundo Cândido Neto, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Registro ainda a presença do deputado relator desta CPI, Sávio Souza Cruz. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomarem assento à mesa a senhora Cláudia Campos Faria e seu advogado, doutor Marcel Leonardo, por gentileza. Obrigado, doutor. A presidência comunica à depoente, ouvida na qualidade de investigada, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. Advogada, doutora Cláudia Campos Faria, parecerista em processos de contratação direta pela CEMIG, em razão das prerrogativas para exercício da advocacia, a convocada não pode revelar questões que considerar abrangidas pelo sigilo advogado-cliente. A atividade de advocacia é constitucionalmente protegida, o que é reforçado pelo Estatuto da OAB, garantindo-lhe a inviolabilidade das manifestações do advogado público ou privado, exceto nas hipóteses de dolo ou erro grosseiro consoante precedentes dos tribunais superiores. A oitiva será acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil-Sessão Minas Gerais. O presidente indaga a investigada se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Já tive contato. Indago ainda se a investigada fará uso ao direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Farei uso do direito ao silêncio. Relembro ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por essa comissão, em sua arguição, a convocada deverá ser tratada com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Informo aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da investigada e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Repito que estes prazos poderão ser modificados de acordo com a dinâmica e disponibilidade de tempo para a reunião. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a investigada que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Passo agora a palavra ao deputado relator Sávio Souza Cruz para suas considerações e, antes disso, perdão, deputado, a presidência nos termos do artigo 203 do CPP solicita que a investigada declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Meu nome é Cláudia Campos de Faria, tenho 42 anos, solteira, resido em BH e sou advogada. É empregada pública concursada da SEMIG? Sim, há 15 anos. Qual cargo ocupa atualmente? Advogada na gerência de direito administrativo. Muito obrigado, doutora Cláudia. Com a palavra o deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, presidente. Doutora Cláudia, a senhora poderia explicar o fluxo correto de uma contratação direta na SEMIG desde o surgimento da demanda até a formalização do contrato? Quais as etapas do processo de acordo com o regulamento da SEMIG e a Lei das Estatais? Senhor relator, exerço meu direito ao silêncio. Pelo que entendemos, o parecer jurídico deve ser elaborado após uma área requisitante juntar a documentação que embasa a contratação direta. Entre elas, justificativa, nota técnica, comprovação de preços, comprovação de notório saber. Juntada a todas a documentação, o departamento jurídico emite o seu parecer. E, em seguida, o caso é apreciado e deliberado pela diretoria executiva por meio de uma PD, proposta de deliberação. A senhora confirme esse entendimento? Exerço meu direito ao silêncio. Em toda a documentação analisada até o momento, não encontramos nenhum caso em que a PD, proposta de deliberação, foi emitida após o parecer jurídico. Pelo contrário, há vários casos em que a PD é o primeiro documento da contratação e, muito tempo depois, é juntado um parecer jurídico no processo. Como a senhora explica isso? O parecer jurídico tem sido usado apenas para dar sustentação a uma PD? É um procedimento, a seu ver, regular e é rotineiro na estatal? Exerço meu direito ao silêncio. Da forma como tem acontecido as contratações diretas na CEMIG, é possível que a diretoria autorize um prestador a iniciar serviço sem que ela atenda requisitos legais? Exerço o meu direito ao silêncio. Por exemplo, o prestador pode estar com certidões positivas de débito com o Estado, FGTS e INSS e mesmo assim inicia o serviço, pois ninguém olha isso antes de autorizar a iniciar o trabalho? Nesse caso, a seu ver, não seria uma ilegalidade autorizar o início dos serviços sem olhar os requisitos legais? Exerço o meu direito ao silêncio, senhor relator. Um objeto a ser contratado, que é recheado de competitividade, em que três, quatro, até cinco proponentes são conhecidos pela empresa contratante, no entanto, ainda assim, a contratação é feita por inexigibilidade de estação. A seu ver, trata-se de uma ilegalidade? Exerço o meu direito ao silêncio. Como a senhora interpreta a CEMIG realizando contratações diretas com escopos similares, feitas um atrás da outra, com fornecedores distintos, que poderiam ter sido planejadas e realizadas por uma licitação pública? Especificamente, seriam as empresas de Headhunter, ESEC Consultoria e Recursos Humanos, contratada duas vezes em 2020, Heidrich Struggles Consultoria, contratada uma vez em 2020, Russell Reynolds Associates Limitada, contratada uma vez em 2020, Korn Ferry Consultor Limitada, contratada uma vez em 2021. Exerço o meu direito ao silêncio. O Departamento Jurídico da CEMIG possui vários advogados. Como funciona a distribuição de serviços entre os advogados? Ou seja, por que determinados pareceres jurídicos caíram para a senhora elaborar, enquanto demais advogados cuidaram de outros pareceres? É por tipo de escopo, por complexidade, por pressão de celeridade? A senhora é especialista em contratação de Headhunter? Exerço o meu direito ao silêncio, senhor relator. Ao receber uma demanda de elaboração de parecer jurídico para uma inexibilidade, a senhora tem autonomia para recusar essa demanda? Ou ainda elaborar o parecer jurídico, porém reprovando a contratação? Já aconteceu isso alguma vez? Que a senhora se lembre da senhora elaborar um parecer reprovando a contratação? Exerço o meu direito ao silêncio. Bom, são essas as perguntas. E a gente está aqui ouvindo o exercício do direito ao silêncio. Muito obrigado. Muito obrigado, relator, deputado Sávio Sousa Cruz, pela participação. E passo agora a palavra ao deputado professor Clayton, para que façam as suas considerações. Duas. Boa tarde, presidente, relator, deputados e deputada. Boa tarde, boa tarde àqueles que estão nos assistindo. Boa tarde, senhora Cláudia Campos de Faria, doutor Marcelo Leonardo, representantes da OAB aqui presentes. É uma honra ter a presença da ordem nessa tarde. Não vou perguntar, a gente já sabe o que vai acontecer, mas é o exercício do direito aqui dentro dessa CPI. Mas é obrigação nossa, nobre relator, a gente fazer as perguntas que foram preparadas. Ao receber uma demanda de elaboração de parecer jurídico para uma inexigibilidade, a senhora tem autonomia para recusar esta demanda ou ainda elaborar o parecer jurídico, porém, reprovando a contratação? Prefiro silêncio. Já aconteceu da senhora elaborar um parecer reprovando a contratação? Exerço meu direito ao silêncio, senhor deputado. A senhora já trabalhou em pareceres jurídicos a contra gosto? Ou seja, chegou uma demanda de parecer jurídico, mas a senhora não se sentiu confortável em trabalhar naquele assunto. O que a senhora fez nesses casos? Exerço meu direito ao silêncio. A senhora, por acaso, comunicou ao superior imediato que não concordava em emitir o parecer? O que ele fez? Passou para outro advogado? Exerço meu direito ao silêncio. Na documentação que essa CPI já analisou, temos que a senhora emitiu pareceres jurídicos favoráveis às contratações da ISEC, Heydrich Stuglos, Ben e Vladimir Ganselievich. Em algumas dessas contratações, a senhora se sentiu incomodada em emitir o parecer jurídico? Por quê? A senhora chegou a comunicar isso ao seu superior? Exerço meu direito ao silêncio. Só para lembrar que a depoente, ela convalidou o documento da ISEC, a contratação da ISEC. No dia 8 de 1 de 2021, o departamento jurídico sofreu mudanças em seus cargos gerenciais, com a destituição do superintendente e gerente. Como a senhora e demais advogados receberam essa informação? Qual foi o feedback passado para vocês? Por que Tiago Olhou, a Barbosa e Daniel Poliano Godói foram destituídos? Exerço meu direito ao silêncio, senhor deputado. A senhora tem conhecimento de que Tiago Barbosa e Daniel Poliano Godói já se recusaram a emitir ou assinar pareceres jurídicos? Exerço meu direito ao silêncio. Pelo que apuramos, todo parecer jurídico emitido no departamento jurídico entra em um fluxo de aprovação. A gente começa a entender como é que funcionam as coisas dentro da CEMIG, relator. Passa pelo gerente, superintendente e diretor jurídico. Somente após a aprovação do diretor jurídico é que esse parecer é enviado ao órgão requisitante. A senhora confirma isso? Exerço meu direito ao silêncio. Por que todo parecer jurídico tem que passar pelo crivo do diretor jurídico, senhor Eduardo Soares? Essa prática era adotada pelos diretores anteriores? Por exemplo, senhor Luciano Ferraz? Exerço meu direito ao silêncio. Percebemos que em alguns casos o senhor Eduardo Soares, ao receber o parecer jurídico elaborado por um advogado, ele complementa ou até mesmo manifesta entendimento diante do advogado parcerista. Como a senhora avalia isso? Não seria um excesso de autoridade o diretor reformar um parecer jurídico? Há alguma restrição quanto a isso na OAB? Exerço meu direito ao silêncio, senhor deputado. Por enquanto, são essas as perguntas, presidente. Agradeço ao professor Clayton pela sua participação. Passo agora a palavra à deputada Beatriz Serqueira para suas considerações. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, membros dessa CPI. Boa tarde à senhora Cláudia e ao seu advogado que a acompanha. Para Cláudia, alguns questionamentos. Vou fazer a leitura de um trecho assinado pela senhora. Trata-se, abre aspas, trata-se de parecer cuja análise envolve as questões levantadas sobre o aspecto estritamente jurídico formal, não abordando o exame de questões financeiras, econômicas, contábeis e técnicas, bem como aspectos discricionários que não se inserem na competência deste órgão de consultoria jurídica. Isso significa que o presente parecer não adentra o mérito das justificativas apresentadas pelo órgão consulente, especialmente acerca da escolha de um determinado prestador de serviço e sobre o preço da contratação. Este é um trecho de um parecer jurídico assinado pela senhora de convalidação da contratação direta da ESEC para a escolha do presidente Reinaldo Passanese Filho, e que já foi documentação remetida a esta CPI. A senhora sabe nos dizer quem contratou a ESEC para selecionar o presidente da CEMIG? Senhora deputada, exerço o meu direito ao silêncio. Ok, obrigada. A segunda pergunta. No seu parecer, assinado pela senhora, a proposta da ESEC, feita em 28 de novembro de 2019, foi anexada. Nesta proposta, não constava o nome do solicitante? Exerço meu direito ao silêncio. Obrigada. A terceira pergunta. Posso concluir que a senhora embasou o seu parecer a partir das informações do gerente Romulo Provetti, que, por sua vez, disse ter recebido do diretor Hudson. O diretor afirma que também não participou da contratação e que isso partiu, teria partido do governo. Até aqui, ninguém sabe nos informar. A pessoa que negociou o contrato da ESEC para selecionar o presidente da CEMIG. A única certeza que nós temos até o momento é que a diretoria deu ordens para convalidar essa contratação informal baseada unicamente nas informações prestadas pela própria diretoria. O governo ou até um partido político poderia escolher prestadores e contratar serviços para a CEMIG? E a CEMIG tem que pagar um serviço prestado nessas condições na avaliação da senhora? Senhora deputada, exerço meu direito ao silêncio. Ainda, dentro do parecer assinado pela senhora, está escrito a possibilidade de contratação direta não equivale, no entanto, à contratação informal. Permanece para a administração pública o dever de realizar a melhor contratação possível e em observância aos princípios da administração pública. Neste sentido, é o entendimento da doutrina. considerando o que está escrito e assinado pela senhora, a CEMIG pode fazer uma política de contratação informal? Exerço meu direito ao silêncio. Obrigada. A próxima pergunta. Essa situação que eu acabei de descrever ocorreu em vários casos que estamos analisando nesta comissão parlamentar de inquérito. Inclusive, em um segundo contrato com a própria ESEC. Esta prática acontecia nas gestões anteriores? Senhora deputada, prefiro silêncio. Ainda no parecer assinado pela senhora, abre aspas, pelo fato de os serviços já terem sido prestados quando da deliberação pela diretoria executiva da CEMIG na PD 013 de 2020 de 20 de janeiro de 2020, sugerimos que sejam juntadas ao processo de contratação evidências da prestação de serviços. Essa é parte do parecer assinado pela senhora. Eu pergunto, foram juntadas essas evidências que a senhora solicitou? Exerço meu direito ao silêncio. Ok, obrigada. Ainda dentro do parecer assinado pela senhora, no ponto 112, O item 3 da IOE 12 menciona a necessidade de avaliação de eventual abertura de processo de averiguação em casos de convalidação de atos. Especificamente no presente caso, abstemo-nos de comentar eventual necessidade de abertura do referido procedimento ante os argumentos apresentados e pelo fato de a decisão ter sido tomado pelos órgãos de cúpula da companhia. Este faz parte do parecer assinado pela senhora ao qual a CPI já teve acesso. Eu perguntaria, senhora, se a diretoria tem autonomia para tomar decisões acima das normas internas da empresa. Exerço meu direito ao silêncio, senhora deputada. Obrigada. A próxima pergunta. A senhora deu parecer nestes mesmos termos abre aspas. sem adentrar nos méritos das justificativas fecha aspas para a convalidação da empresa EIDRIC contratada para a escolha de conselheiros para o grupo CEMIG e para a inexigibilidade de Vladimir Psicologia contratado como coaching do presidente da CEMIG Reinaldo Passanese Filho? Exerço meu direito ao silêncio. Obrigada. contrariando a norma interna nem o jurídico nem a área de suprimentos que são responsáveis pelos contratos averiguaram essas contratações informais? Exerço meu direito ao silêncio. Obrigada. Próxima pergunta. A CEMIG tem muitos órgãos de controle. Comissão de ética, complace, auditoria, conselho fiscal, comitê de auditoria. A senhora sabe me dizer se estes órgãos foram informados e se averiguaram essas convalidações? Exerço o meu direito ao silêncio. Obrigada. Presidente, por ora são esses os questionamentos. Eu quem agradeço deputada Beatriz Serqueira pela participação passo agora ao deputado Zé Reis para a sua participação. Não? Tá bom. Nem Zé Reis, Zé Guilherme também não, doutor Elitarkuini também não. Desta feita, a presidência indaga a senhora Cláudia Campos Faria se ainda deseja fazer o uso da palavra para alguma manifestação nesta fase da audiência. Não, senhor presidente. Sendo assim, Presidente, eu tenho mais duas perguntas. Pois não, deputada Beatriz Serqueira. Eu só exerci o meu, a minha, só, achei que eu não devia monopolizar fazendo todas as perguntas de uma vez. Posso, então? Claro. Bem, eu tenho aqui um e-mail do Rômulo Provetti para a senhora Cláudia, Cláudia Campos de Faria, em 10 de agosto de 2020, às 10 horas e 39 minutos, diz o seguinte, abre aspas, Cláudia, bom dia. Desculpe pela falha nossa, inserimos a palavra convalidação no memorando, mas não se trata de convalidação. Peço substituir o memorando e os arquivos pelos anexos. Obrigada. Senhora Cláudia, eu estranhei esse engano e substituição de anexos, de arquivos anexos. A senhora ainda teria os originais? Exerço meu direito. é porque eu interrompi a senhora. A senhora teria os originais desta correspondência? Exerço meu direito ao silêncio. O diretor Hudson e o diretor Romulo Provetti afirmaram em seus depoimentos que o jurídico analisou essas convalidações e as inegibilidades e atestaram a veracidade das informações e a legalidade dos processos. Essa informação procede? Senhora deputada, exerço meu direito ao silêncio. Os profissionais de carreira da empresa foram retirados de postos-chave da empresa nas áreas de suprimento e no jurídico. Na opinião da senhora, isso pode ter enfraquecido a governança ainda. Na opinião da senhora na sua avaliação, essa amiga estaria mais vulnerável a ingerências do governador ou de partidos políticos? Exerço meu direito ao silêncio, senhora deputada. A senhora saberia me informar a causa da substituição do superintendente do jurídico por uma pessoa não concursada ainda. Os trabalhadores de carreira na percepção da senhora se sentiram de alguma forma desprestigiados? Acredita que com isso os trabalhadores temem apresentar denúncias de irregularidades contra diretores? Prefiro o silêncio, senhora deputada. Obrigada, senhora Cláudia. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a deputada Beatriz Serqueira. Passo agora ao deputado professor Clayton para suas considerações. Só duas perguntas, presidente. Vou ser breve. Primeiro, perguntar se a senhora que contratou o seu advogado ou ele foi fornecido pela empregadora uma vez que a senhora não figura entre os quadros de executivo da empresa. Prefiro o direito ao silêncio. Há fortes indícios de irregularidades em contrato que foram avaliados juridicamente em algum momento levou aos superiores problemas relacionados a essas irregularidades? Exerço o meu direito ao silêncio, senhor deputado. Última pergunta, presidente. Todo servidor tem o dever de denunciar qualquer ilegalidade que tiver conhecimento dentro da administração pública. Sabendo que a senhora elaborou diversos pareceres conferindo legalidade às contratações apontadas como ilegais pela auditoria, quando a senhora não denunciou tais ilegalidades, também estava exercendo seu direito ao silêncio ou seu direito de se incriminar? Não se faz necessário diante dessa comissão. Exerço o meu direito ao silêncio, senhor deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé Reis. Senhor presidente, somente duas ponderações que eu vi aqui anteriormente para ficar bem claro. Primeiro, nós estamos inquirindo à senhora Cláudia que diga-se por si só advogada da CEMIC e pelo que eu vislumbrei na documentação apresentada até então, ela por si só sendo advogada da CEMIC, não há que se falar em convalidação por ela e sim apenas tão somente a emissão de o parecer nos seus respectivos processos, nos seus respectivos autos. Da mesma forma quanto da colocação que nós já assistimos aqui vários depoentes falando da impropriedade, mas impropriedade quando se fala de impropriedade falando de aperfeiçoamento de processos internos. Nada ilegal, nada contra a lei e sucessivamente, pelo menos o que até então colocado pelo que foi visualizado até então. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Finalizando essa etapa da reunião, eu agradeço a participação ainda que dentro de seus limites legais da doutora Cláudia Campos Faria do seu advogado também, doutor Marcelo Leonardo. Agradeço pela presença e suspendo os trabalhos por alguns minutos para que possamos desfazer a bancada. De compras de materiais e serviços da CEMIC e seu advogado doutor Túlio Renato Cândido de Souza para compor da bancada, por gentileza. Sim, que susto! Você não vai precisar dela mais não? Não, não vai até o final. Não me dá. Você tem quantas canetas dessas? Eu tenho aqui. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a sua inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Leandro Correia de Castro, 39 anos, casado, engenheiro eletricista, Belo Horizonte. Muito obrigado, senhor Leandro. É empregado público ou concursado da CEMIG? Concursado da CEMIG? Sim. Há quanto tempo? Há 15 anos. Qual cargo ocupa atualmente? Atualmente, eu estou engenheiro, porém afastado das minhas funções. Ok. A presidência indaga ao senhor Leandro Correia de Castro se ainda, na verdade, vamos passar aqui para o relator para as suas considerações dentro do prazo que couber. Obrigado, presidente. Senhor Leandro, o senhor está fazendo uso do seguro que os funcionários têm para a contratação de serviços de advogado, acompanhamento ou está arcando com a despesa? Não estou fazendo, estou arcando 100%. Na sexta-feira passada, quando eu recebi a convocação da CPI, eu tentei acionar o seguro, porém me informaram que eu não tenho direito porque eu estou na condição de testemunha. Se eu fosse investigado, eu teria direito. Então, eu imagino que a Débora que teve aqui como testemunha, ela está arcando com os custos também, na mesma condição que eu. parece que não, não é? E todos que virão depois, não é? Daniel, Ivna, Tiago, a defesa. Foi o mesmo advogado da doutora Cláudia que acompanhou a Débora aqui. A gente depois precisa esclarecer melhor. Eu não tive direito, eu estou arcando. Ok. Qual que é o fluxo de contratações de materiais e serviços na CEMIC? Você poderia explicar para a CPI? Sim. Eu acho que convém dividir em licitação e contratação direta, que é um pouco diferente. Na contratação, quando a demanda surge, que a gente chama lá de área requisitante, que é a área que precisa do serviço, do material, a área de suprimentos já atua junto na elaboração do escopo, na definição de especificação técnica, na estratégia da contratação, se vai dividir em lotes, se vai juntar, prospecção de fornecedores, a área de suprimentos atua também, a área de suprimentos define indicadores de medição de desempenho do fornecedor e, feito todo esse trabalho de planejamento, aí vai para a área de compras, onde eu estava, que elabora o edital de licitação, faz a etapa competitiva, que na maioria dos casos é pregão eletrônico, e depois emite o contrato e também essa área fica com a atribuição de fazer aditivos e alterações contratuais, apostilamento, reajuste. Agora, a contratação direta é um pouco diferente, a demanda nasce na área requisitante, da mesma forma, essa área requisitante, ela tem que fazer uma juntada de documentação, se a gente for pegar, por exemplo, notório saber. Então, essa área requisitante vai ter que justificar aquela necessidade com base em uma nota técnica, buscar esse profissional no mercado, justificar a necessidade daquele profissional, porque tem que ser aquele, comprovar o notório saber, juntar a proposta e, depois disso tudo, ele vai fazer essa juntada e vai pedir o parecer jurídico. aí o parecer jurídico vai avaliar a legalidade dessa contratação, se preencheu todos os requisitos. O parecer jurídico sendo aprovado, a área tem que pautar esse assunto na diretoria e aí tem a, que os senhores já conheceram, a PD, que é a proposta de deliberação, que vai aprovar ou não a contratação. Aprovada, a área requisitante abre um chamado para a área de compras processar o contrato. Basicamente é isso. Não sei se eu falei rápido demais, mas... Então, a área de compras não define nada a respeito da contratação direta? A área de compras é responsável por criar o contrato. É uma função bem operacional na contratação direta. Na licitação, não. Na licitação, o edital, o pregão, é tudo responsabilidade da área de compras. Na contratação direta, o que é importante assim, enfatizar é que a definição do profissional, a necessidade que foi colocada, o preço, a área de compras não participa de nada disso. A área de compras entra depois do parecer jurídico e depois da aprovação da diretoria. E eu entendo hoje que, não só hoje, desde sempre, o correto seria a própria área fazer essa contratação direta. Porém, para ganho de eficiência, isso é concentrado na área de compras. Porque, do contrário, várias áreas teriam que ter acesso ao software, que é o SAP que a gente usa, teria que ter assinatura eletrônica, enfim. Então, por esse motivo, é canalizado na área de compras. O senhor Hudson Almeida, no seu depoimento a essa CPI, no último dia 19 de agosto, nos disse que a área de compra valida as contratações diretas. O senhor confirma isso? Não, não confirma. A área de compras não tem essa responsabilidade em documento nenhum lá dentro do SEMI. A área de compras, depois que ela faz um checklist da documentação, conferido se preencheu todos aqueles documentos de um checklist, ela sobe essa documentação que foi preparada pela área requisitante em uma plataforma eletrônica. Fica a critério, no caso aí do Hudson, de quem foi assinar, assinar ou não. Ele tem total prerrogativa ainda de analisar a documentação e ele assinar ou não. Entendi. Normalmente, quem são os signatários de um contrato celebrado por inexigibilidade na SEMIG? É a área requisitante da contratação. Tem uns limites de valores, de alçada. Se eu me lembro bem, até 300 mil assinam o gerente e o superintendente da área requisitante. Entre 300 mil e 3 milhões assinam o superintendente e o diretor da área requisitante. Acima de 3 milhões assinam o diretor requisitante e o presidente. Quem é o gestor do contrato na contratação direta? Ele é o mesmo que o tomador do serviço? É, na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, quem tomou o serviço, quer dizer, quem colheu a proposta, quem depois autorizou iniciar o serviço, é o gestor do contrato. Sim. O senhor Romulo Provetti, em seu depoimento também no último dia 19 de agosto, nos diz que a área de compras é responsável pela convalidação dos atos. O senhor confirma isso? Não, não confirmo. Nada a ver, para falar a verdade. Convalidação de atos, isso é definido numa instrução jurídica dentro da CEMIG, a famosa IJ04. Lá é bem claro, convalidação de atos, ela só ocorre, salvo engano, tem a palavra excepcionalíssimo. É esse o termo endosado. E quando ocorre, quem providencia o termo de convalidação é justamente a área requisitante, que é onde ocorreu o problema, é ela que tem que convalidar, não é a área de compras. O senhor teve conhecimento da proposta original da ESEC para os serviços de headhunter para buscar um novo presidente para a CEMIG? Eu tive, eu tive conhecimento. No dia 21 de janeiro, essa proposta chegou até a mim. Na verdade, no dia 21, pela manhã, logo pela manhã, o Hudson mandou essa proposta por e-mail para o Polatti, que era o meu diretor de suprimentos, João Polatti Filho. O João Polatti depois encaminhou essa proposta para o Paulo Vanelli, que era o meu subintendente, meu superior imediato. e o Vanelli mandou para mim, até por volta do almoço. No início da tarde, o João Polatti, ele me chamou na sala dele e falou, Leandro, chegou isso aqui e o Hudson veio aqui de manhã e falou para mim que a gente precisa pagar. Me explica como que funciona. Eu expliquei para o João Polatti quais são os documentos necessários para a inesibilidade, inclusive termos mais jurídicos, que ele cuidava mais da parte estratégica, ele não tinha essa questão operacional. A gente ficou curioso com o Evandro, que está no nome do Evandro. Eu pesquisei na frente dele com o meu celular quem era Evandro. Ao pesquisar no Google, eu identifiquei que ele era um empresário, mas não vi relação nenhuma com o Partido Novo. Isso não aparece escancarado no Google. então o Polatti chamou o Hudson ainda nesse dia e comunicou ao Hudson que a gente não faria a contratação. Daquela forma sem chance. Não tinha nada, só tinha essa proposta e nem mesmo a PD, que é a proposta de deliberação do dia anterior, do dia 20, a gente tinha. Então, quer dizer, não tinha jeito de fazer nada. E assim o Polatti comunicou ao Hudson que não faria a contratação naqueles termos. Então, você está dizendo que essa proposta veio direcionada a um tal senhor Evandro? Foi, foi Evandro, conforme ele mesmo confirmou aqui. Lembra da data que ela foi emitida, a proposta? 28 de novembro de 2019. E o senhor sabe quem solicitou o serviço da ESEC? Não, infelizmente eu não sei e a minha área de compras está lá na ponta. Então, eu realmente eu não sei. No final de fevereiro de 2020, o Departamento de Suprimentos processou a contratação. Por que demorou tanto tempo? O senhor sabe? Porque nesse intervalo não tinha documentação. Eles foram providenciar a documentação. Não tinha nada. Não tinha nem dinheiro. Nenhum recurso financeiro tinha. De onde ia pagar? O fornecedor não tinha. Não tinha o parecer jurídico. Tanto que o parecer da Cláudia, salvo engano, ela é do dia 13 de fevereiro, por aí. Então, não tinha jeito de fazer. O Departamento requisitante foi responsável por obter a documentação da contratação? Porque na cópia do processo de contratação não tem a proposta original da ESEC direcionada ao tal senhor Evandro. foi a área requisitante no caso da contratação direta, como eu tinha explicado, ela sempre é responsável por obter a documentação. Nesse caso específico, a gente fala de chamado, um pedido para emitir o contrato, ele foi feito, salvo engano, dia 13, dia 14 de fevereiro, alguma coisa assim. Nesse período do dia 21 de janeiro, quando eu vi a proposta do Evandro, até o dia 13 de fevereiro, esse assunto morreu. João Polatti comunicou ao Hudson que não e ficou parado. No dia 13 de fevereiro, acho que foi dia 13 mesmo, quando emitiram o chamado para fazer o contrato, o Rômulo, que é o gerente de RH, ele me ligou e falou, Leandro, eu abri um chamado e preciso da sua ajuda para emitir esse contrato o mais rápido possível. eu ainda falei com o Rômulo, mas o Polatti já conversou com o Hudson e falou que não vai fazer essa contratação, não. O Rômulo ainda respondeu, não, mas de lá para cá a gente conseguiu a documentação, agora dá para fazer, inclusive tem uma PD autorizando. Quando ele falou isso, eu dei uma lida na PD, vi que quem assinou a PD foi o próprio Rômulo, o Hudson e o Reinaldo, o presidente. Eu ainda conversei com o Polatti e ele falou, se a área de gestão de recursos humanos está assinando, o presidente assinou, então faça. Foi basicamente isso. Então, no começo, o senhor, quando teve aquela proposta original, o senhor não processou, mas depois veio o processo já assinado pelos seus superiores, inclusive o presidente que foi selecionado pelo resultado do serviço que ele estava pagando, aí a determinação foi de fazer. Foi de fazer, isso, foi de fazer. E nesse momento o senhor teve acesso, ou teve conhecimento do produto do trabalho da Ezequie, se houve um relatório entregue, duas coisas, o senhor descobriu quem contratou a Ezequie, partiu de quem a ordem de contratar o serviço da Ezequie para encontrar um executivo para a presidência da CEMIG, e segundo, o relatório final dela, o senhor teve acesso ou sabe de alguém que teve acesso a esse relatório? Não, a resposta é não para as duas questões, eu não sei, mesmo depois da contratação, eu não sei quem que solicitou a prestação de serviço e também não sei o produto final do contrato, a entrega de algum relatório, não tenho conhecimento. Muito obrigado, por enquanto eram essas perguntas, seu presidente. Muito obrigado, deputado Salve Souza Cruz, relator desta CPI. antes de passar ao próximo inscrito, que é o deputado Zé Reis, só me estranhou. Senhor Leonardo, como que funciona o acionamento desse seguro interno? Para qual setor é solicitado? Quem tem direito? Quem não tem? O porquê que tem? O senhor consegue nos explicar um pouco disso? É um pouco mesmo, tá, deputado? Porque o seguro apólice, ela compreende um bocado de coisa. A gente fala de seguro de ENO, que cobre atos de gestão. Os gestores da empresa, eles têm esse seguro para se defender em casos como esse de CPI, em casos do Ministério Público, por exemplo, Polícia Civil. E esse acionamento se dá em uma área específica da CEMIC que cuida de seguros. Salvo engano, ela chama gerência de seguros, alguma coisa assim. Então, mesmo estando com o contrato suspenso, eu fiz uso do e-mail na sexta-feira e pedi o acionamento, mas me foi negado. O senhor recebeu essa negativa formalmente? Recebi, eu tenho ela aqui, inclusive. O senhor passou por algum treinamento antes de vir a este depoimento aqui internamente, a não ser com o seu advogado? Não, não, só com o meu advogado. Na verdade, deputado, infelizmente, eu nem consigo entrar dentro da CEMIC na situação que eu estou. Se eu for lá na catraca da CEMIC passar o meu crachá, ela não abre, não. A palavra o deputado Zé Reis para suas considerações. Senhor presidente, novos colegas, muito boa tarde a todos, a todos. Senhor Leandro, por favor, me confirmar quais os cargos que ocupou na CEMIC e os seus respectivos períodos e, da mesma forma, qual foi o último cargo de gerência que ocupou dentro da companhia? Tá bom. Eu entrei na CEMIC em 2006, por meio de concurso público, entrei como administrador. Fui comprador de materiais, iniciei na empresa como comprador de materiais. Ao entrar na empresa e já realizando um sonho que eu tinha, eu fiz engenharia elétrica e, em 2013, eu migrei de administrador para engenheiro eletricista. Nessa mesma época, em 2013, eu deixei de ser comprador de materiais e passei a ser engenheiro de planejamento. eu fui trabalhar em uma área que cuidava de compras da CEMIC e da Light, compras em sinergia que a gente falava. Trabalhei em 2014, 2015 nessa área. Em setembro de 2016, eu fui convidado a ser gerente. Aí, eu passei a ser gerente de uma gerência que existia na época que foi criada justamente para criar vários processos novos dentro da companhia que se chamava Gerência de Estratégia de Suprimentos. Eu fui responsável por criar essa gerência. Do zero. Nem equipe eu tinha. Fiz isso tudo, inclusive, até sem ajuda de RH. Depois, em 2019, houve uma reestruturação da empresa. E, em agosto, eu passei a ser gerente de compras de materiais. em janeiro de 2020, houve uma nova mudança interna dentro de suprimentos e aí, eu passei a ser gerente de compras de materiais e serviços. Juntou materiais e serviços comigo. Eram duas gerências distintas, aglutinou e eu assumi essa área. Então, eu fiquei em 2020 como gerente de compras de materiais e serviços em 2021, logo no dia 8 de janeiro, eu fui destituído e afastado. Certo, certo. Quando a superintendência de suprimentos foi criada, o senhor sabe me dizer, e quem era o superintendente à época e quem era o diretor? Na superintendência superintendência de suprimentos, ela é muito antiga, Semir? Ela sempre existiu, vamos pensar assim. O que teve em um período de 2016 até 2019 foi uma gerência de planejamento de contratações. Essa superintendência, desculpa, acho que eu falei gerência. Então, de até 2016, vamos pensar assim, sempre existiu a superintendência de suprimentos. De 2016 até 2019, existiu a superintendência de suprimentos e a superintendência de planejamento. A partir de 2020, voltou a ser só a superintendência de suprimentos. E quem era o superintendente da época? De planejamento? Da da suprimentos. Suprimentos Anderson Fagundes, Duarte. Salvo engano, é tem Duarte. Certo. E o diretor? Aí mudou. 2016 era José Lins e depois, quando virou 2019, entrou o novo governo, aí passou a ser o João Polatti. Certo. Nessa árvore de tempo que o senhor me desenhou, o senhor chegou a conhecer o Wagner Macedo ou o Fernando Bueno? Sim, sim. E sabe me dizer... O Wagner Macedo trabalhou um tempo numa gerência ao lado da minha e o Fernando Bueno, ele foi par meu, ele era gerente de suprimentos também. O senhor sabe me dizer quando eles entraram na superintendência, por quem foram indicados a esses cargos? Não, o Wagner Macedo, ele é antigo de ser migra, eu não vou saber informar. o Fernando Bueno, em 2018, ele entrou na área de suprimentos. Certo, certo. Com a aposentadoria da Rosana Figueiredo. Existia uma gerência de planejamento de serviços. A Rosana aposentou, o Fernando Bueno era gerente no interior, lá em Passos, e aí ele foi puxado para cá. O senhor e outros 13 colegas saíram do cargo de liderança que ocupava, segundo a informação do Hudson, e seis funcionários da área de suprimentos foram afastados por estarem envolvidos em denúncias de corrupção, favorecimento, sede moral, sexual, e outros. Sete por decisão da gerência da diretoria. Pergunto, o senhor está afastado por suspeitas de atos ilícitos ilícitos ou por decisão da gestão? Estou afastado, segundo a diretoria da CEMIG, devido a uma denúncia. No dia 8 de janeiro desse ano, os diretores Hudson e Eduardo, junto com um consultor que se chama Márcio Elias, eles comunicaram para a gente que a CEMIG tinha recebido naquela data uma denúncia sobre suprimentos e que a denúncia era muito grave e que a diretoria tinha tomado a decisão de destituir todo o corpo gerencial e afastar a gente. No dia 8, a gente não foi informado do que se tratava essa denúncia. Eles fizeram, inclusive, um compromisso com a gente de mostrar essa denúncia no dia 11. Dia 8 era sexta-feira, sábado, domingo, dia 11, a gente teria a denúncia, o que não foi cumprido. Depois de muita insistência do nosso advogado e do CENG, Sindicato dos Engenheiros, a CEMIG, só no dia 22 de janeiro, ela mandou uma correspondência para a gente, falando que, na verdade, a gente estava afastado por causa de duas denúncias. Antes era uma, passou a ser duas. Essas duas se referem à lista de furnas e uma denúncia que a CEMIG batizou de denúncia sobre suprimentos, que, na verdade, ela não é só de suprimentos. Ela envolve gestão de contratos também. E aí, deputado, para a minha surpresa, aqui no depoimento do dia que a Débora veio aqui, um dos senhores, eu não vou lembrar quem, falou que o senhor Marcio Elias, que é sócio da Terra Tavares, ele está investigando, além da lista de furnas e além de suprimentos, está investigando também Desenvix e Luz para Todos. Então, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque Luz para Todos, na CEMIG, a gente teve três programas Luz para Todos, 2005, 2009, 2010. 2005, eu não era funcionário da CEMIG. 2009, 2010, como eu expliquei, eu era comprador de materiais. Nessa época, eu tinha três gerências na CEMIG de compras de serviços, compras de materiais, compras de soluções integradas. Programa Luz para Todos foi feito em soluções integradas. Eu nunca tive contato com Programa Luz para Todos. A segunda, lista de furnas. A lista de furnas, o inquérito no Ministério Público, foi instaurado em março de 2006. Eu fui admitido na CEMIG em agosto de 2006. portanto, eu não tenho relação nenhuma com lista de furnas. A terceira, Desenvix. Essa eu fiquei assim, até pensando, pô, deve ser algum fornecedor. Fui para a internet procurar, o que é Desenvix? A única relação que eu achei de Desenvix com CEMIG é que em 2011, a CEMIG comprou energia da Desenvix. A Desenvix, ela tem IPCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e a CEMIG comprou energia dela. Isso não tem nada a ver com suprimentos. Leandro, só para a gente conectar o tempo, não ficou claro aqui, e aí eu vou perguntar novamente, quem assumiu a superintendência de compras e, pelo que eu entendi aqui, na resposta do nosso relator, você me disse que recebeu a documentação da ISEC no dia 21? Não, deputado, aí misturou, eu preciso continuar a explicar sobre as denúncias. Então, vamos por nós. Porque sabe o que é, deputado. Vamos ser o objetivo. Quanto à superintendência de compras, quem assumiu a superintendência de compras? Só para me conectar. A pergunta do senhor é sobre a investigação, eu faço questão de responder sobre a investigação. Por gentileza, conclua o raciocínio da primeira pergunta e, na sequência, nós passamos garantindo o prazo ao deputado. Obrigado. Então, eu falei de três denúncias, que até então não tem nada a ver, e aí vamos chegar, então, na denúncia que a SEMIC tem batizado de denúncia de suprimentos. Meu nome não está citado nessa denúncia. Quem pega a denúncia e lê ela, meu nome não está citado lá. Não tem Leandro. Leandro fez, não tem. Tudo que está relacionado lá, eu nunca liderei, eu nunca trabalhei com o que está escrito lá. Então, quer dizer, eu estou afastado como? Por que eu estou afastado? Eu sei por que eu estou. Depois eu vou explicar. Essa denúncia de suprimentos, ela é uma coxa de retalhos, na verdade. Ela fala de oito assuntos distintos, que a impressão que dá é que a pessoa juntou oito denúncias que chegam lá, fez um compilado e mandou para a Ovidoria Geral do Estado. Essa é a sensação que dá. E aí, o que eu queria, assim, só para não estender muito, é ratificar a questão da linha cronológica do tempo. Porque essa denúncia, ela foi postada no site da Ovidoria Geral do Estado em fevereiro de 2020. Em abril de 2020, a Ovidoria Geral do Estado mandou essa denúncia para o Ministério Público e para a CEMIG. Para a CEMIG. A CEMIG sabe dessa denúncia desde abril de 2020. O que é que eu fui afastado em janeiro de 2021? Ato contínuo, em julho, o promotor de justiça, seu Geraldo, mandou um ofício para a CEMIG pedindo esclarecimentos sobre essa denúncia. Deu 15 dias, a CEMIG não respondeu em julho do ano passado. Em agosto, a CEMIG demitiu o senhor João Polatti, que era o diretor nosso de suprimentos. O Hudson falou que o senhor Polatti pediu demissão. Mentira. Polatti foi... Minha pergunta ainda continua sem resposta. Não, eu vou chegar lá. Só que eu tenho que terminar. O deputado presidente me concedeu o tempo para eu terminar sobre a investigação. em outubro, a auditoria da CEMIG recolheu os celulares nossos. Celular, computador, até hoje a gente não sabe o que é que deu o resultado. Em novembro, o promotor, o senhor Geraldo, de novo, mandou outro ofício para a CEMIG. CEMIG, sabe aquela denúncia que eu te perguntei em julho? Você não respondeu até hoje. Vou te dar mais 15 dias. Não respondeu de novo. Quando virou o ano, tem um detalhe ainda, em dezembro a Croll interceptou computadores dentro da CEMIG. Quando virou o ano, no dia 8 de janeiro, foi instaurado no Ministério Público um inquérito sobre o Lefosse e sobre o escritório em São Paulo. A gente não tem nada a ver com essa denúncia. Mas justamente nesse dia 8, a diretoria destituiu e afastou a gente. Então, assim, tudo leva a crer que agiram com raiva, tentando revidar alguma coisa, imaginando que a denúncia do Lefosse fosse nossa e não é. E não é. Pois é, mas conta a minha pergunta. Você sabe me dizer ou não? Só para a gente ser objetivo e direto. Quem era o subintendente? Paulo Vanelli era o subintendente de planejamento. E quem nomeou? E quem, desculpa, quem nomeou, quem indicou para o cargo de sobrevivente? Lá, José Lins era o diretor. Certo. Então... Eu, deputado, assim, eu não sei porque eu era gerente, o meu nível era bem abaixo. Certo, certo. Então, o senhor não sabe dizer quais são as suspeitas que culminaram no seu afastamento? Sei, e se fosse o caso, a gente poderia plotar elas aqui e eu comento uma a uma. Só que eu posso fazer isso, Não, beleza, já entendi a resposta. Já entendi a resposta. E você sabe se ela está relacionada às denúncias trazidas aqui pelo senhor Woodson, especialmente as denúncias de assédio sexual, moral, na área de suprimentos? O Woodson é um irresponsável falar de assédio dessa forma. Esse é o meu ponto de vista, porque assédio, se você levar... Não, só, só, sim ou não. Eu quero saber só... Está difícil de responder, presidente. Aí, como é que eu falo? Deputado, ele está respondendo a contento até então. Por favor. Porque a situação a gente intervém. A denúncia de suprimentos, indo direto ao ponto, deputado, a denúncia de suprimentos... Não, não, não. Por gentileza, o senhor quer fazer a questão de ordem, o microfone está ali, deputado Zé Guilherme, por gentileza. Não, eu... Aguarde só um minuto do senhor Leandro, por gentileza. Senhor deputado, desculpa. Senhor Leandro, aguarde por gentileza só um minuto. Deixa eu ouvir a questão de ordem e nós vamos colocar... Senhor presidente, quem quire e quem pergunta é o deputado. Mas quem responde é a testemunha. Nós estamos fazendo um palco de defesa da pessoa. Quem pergunta e quem quer as respostas é o deputado. O depoente aqui está conduzindo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, fala o que ele quer. Deputado Zé Guilherme, quem pergunta é o deputado. Vamos colocar a ordem, senhor presidente. Guilherme, a ordem está colocada, não admito que diga que não está sendo colocada em ordem a sessão. Não está não, presidente. A resposta é do depoente. Mas a pergunta é do deputado. Não conforme os interiores. O depoente está conduzindo a pergunta do deputado, senhor presidente. A pergunta é do deputado. Deputado Zé Guilherme, se a intenção for tumultuar, não vai conseguir. Não tem tumulto não. Sabe que não tem? Vossa Excelência sabe que não tem tumulto, só que do jeito que está aqui, ele está sentado de perna cruzada e está conduzindo do jeito que ele quer. É simplesmente isso, senhor presidente. Está respondendo cada pergunta. Simplesmente isso, senhor presidente. Ele está respondendo, vamos retomar, ele está respondendo a cada questionamento feito pelo deputado Zé Reis. Se a resposta não é conforme gostaria o deputado Zé Reis, paciência. Aí, vamos lá, senhor presidente. para ouvir as pessoas. E assim, continuaremos. Todos eles de forma democrática, correta, de acordo com as normas de procedimentos dessa CPI. Com a palavra o deputado Zé Reis. Senhor presidente, Leandro, o senhor tinha conhecimento das denúncias na área de suprimentos. Eu gostaria de ser bem objetivo pelo fato de nós estarmos com o tempo. Eu tenho informação aqui que o senhor foi afastado de suas funções sem prejuízo de vencimento. E por isso, ajuizou uma ação para voltar na CEMIG, para voltar para a CEMIG. Sabemos que o afastamento se deu por causa das investigações de corrupção e assédio sexual dentro da CEMIG. Pergunto, você perdeu a liminar e a ação foi julgada em procedente e ainda condenado? É isso? Não. Está em segunda instância e não foi avaliado o mérito da forma como o senhor explicou. Vou reformular a pergunta considerando que você é testemunha, perdão, aqui nessa CPRI. Pergunto, na primeira decisão do seu processo, você foi condenado ou não? Sendo objetivo? Eu perdi na primeira instância se entrei com o recurso. Presidente, nós estamos vendo aqui uma testemunha que, além de escorregar nas suas respostas para induzirmos a erro, investigada por denúncia de corrupção, de assédio sexual, de investigação pelo Ministério Público, internamente, investigação ocorrendo e ainda litiga contra a empresa. Ele vem prestar depoimento com isenção de quê? Ele vem prestar depoimento com respostas escorregadias, baseado em quê? Senhor Leandro, atente-se para as suas respostas, atente-se para as suas respostas. E voltando ainda na pergunta anterior que você não me respondeu, o diretor, quem era o diretor de suprimentos? Quando? Eu preciso de uma data. Quando? Quando que o senhor precisa do diretor de suprimentos? Em qual ano? Quando você esteve na gerência de suprimentos? Eu estive na gerência de suprimentos desde 2016. Passaram mais de dois diretores. Quem são? No início, José Lins. Depois, quando houve a troca do governo, o Ronaldo Gomes, assumiu um período depois de João Polatti, filho. O diretor não era Felipe Torres do Amaral? Não. Certo. Muito bem. Vamos para a frente. O senhor solicitou abertura de processo administrativo punitivo na empresa. O senhor sabe se esse processo foi concluído? Não foi concluído. Provavelmente, o senhor está falando do processo da Brás Cooper. Isso. eu fui o responsável por emitir duas notificações na Brás Cooper. Eu fui o responsável por autorizar aplicar a multa da ordem de um milhão, um milhão e duzentos na Brás Cooper. E eu assinei o relatório pedindo a instauração do processo administrativo punitivo. Enquanto isso, enquanto essa tramitação continuou a autorizar embarque e recebimento de materiais dessa empresa, da Brás Cooper ou Nova Energia? Não sei responder porque aí já não era atribuição minha, eu era da área de compras. E você sabe me informar o prazo médio de duração de um processo administrativo punitivo dentro da Semig? Não sei informar. Não tenho essa informação. Certo. O senhor pode me explicar por que o PAP da Nova Energia, Brás Cooper, já dura um ano e dez meses e ainda não foi finalizado? Não sei explicar e se tiver chegado ao conhecimento do senhor todas as correspondências e e-mails, o senhor vai ver que eu fui uma das pessoas que mesmo mudando de gerência, eu cobrava a resolução desse caso. É admissível, administrativamente, recomendável que uma empresa descumpra reiteradamente o contrato, não tenha o seu contrato suspenso quando a companhia decide pela abertura de um processo punitivo? inclusive quando os descumprimentos contratuais colocam em risco a prestação de serviço pela CEMIG? Isso não é comum e eu também fiquei surpreso da CEMIG fazer isso com uma empreiteira que se chama SPIN. Ela suspendeu a SPIN e colocou um aditivo na SPIN. E você sabe me informar se a CEMIG passou por problemas de abastecimento de cabos no ano de 2019? Passou, tanto que eu pedi a instauração do processo administrativo contra a Brascooper. Perdão, o último áudio? Passou dificuldade com o abastecimento de cabos, tanto que eu apresentei notificações à Brascooper e assinei o relatório que pediu a instauração do processo administrativo contra a Brascooper. E você sabe me dizer se isso foi em razão da incapacidade operacional ou financeira da Brascooper? Tem relação. Tem relação. Então, e o senhor dentro desse período está me confirmando aqui que mesmo uma empresa com dificuldade em capacidade operacional com financeira, vocês estavam dando ordens de fornecimento para elas, fornecimento dos seus produtos? Deputado, isso não era da minha gerência. Não era era de suprimentos, não era da minha gerência, não fui eu que determinei isso. Certo. A resposta, certo. Acerca das contratações diretas por inegibilidade de licitação, pergunto. O senhor teve conhecimento de minuta do relatório de autoria sobre inegibilidade preparado pela auditoria interna? Do relatório, sim. O meu advogado recebeu esse relatório. Seu advogado naquela ocasião ou advogado... Eu, advogado. Certo. Uma pessoa de forma anônima mandou para ele. E naquela ocasião, você fez sugestão de redação ao texto da referida minuta do relatório? Não. Em 2020, em novembro de 2020, por aí, o gerente de auditoria da CEMIG, o Ricardo, ele mandou uma prévia do relatório. Tinha algumas inconsistências, por exemplo, número de quantidade de fornecedores que não batia, que a gente propôs alterações. Eu e outros dois colegas, outros dois gerências. E essas alterações, você lembra qual delas, qual foi o teor dessas sugestões e se elas foram aceitadas, acatadas ou não pela auditoria interna? Não, eu não lembro, porque eu não tive como comparar uma versão com a outra, porque em dezembro de 2020, um vírus invadiu a CEMIG e apagou todos os dados. Então, eu não tenho essa versão que foi sugerida para a área de auditoria. Certo. Só para encerrar a ideia lá atrás do assunto anterior da Bras Cooper. Ainda não ficou claro quem determinou esses, quem determinava os serviços propriamente dito? O fornecimento dos serviços? A gerência de planejamento de material. E quem era gerente naquela ocasião? Era o Fernando Bueno. Muito bem. Se eu acho, voltando ao relatório, o senhor me... Só, desculpa, só para corrigir, em um período foi o Fernando Bueno. Em um período, porque houve uma reestruturação a partir de agosto de 2019. Certo. Como o senhor me disse, nós paramos nas sugestões de alterações das auditorias internas. Eu pergunto, é usual que o senhor tivesse conhecimento da minuta do relatório antes da sua finalização e apresentação formal pela auditoria interna às áreas destinatárias do relatório? Duas perguntas. Essa pergunta tinha que ter sido feita para a Débora, deputado, porque foi a auditoria que mandou. Eu não pedi. Deputado Zé Reis, eu vou conceder mais três minutos sem prejuízo de voltarmos a abrir Novo Tempo, porque temos outros deputados inscritos. Beleza, presidente. Quando você teve acesso ao reverido relatório, a companhia já havia coletado dados dos seus equipamentos de trabalhos, especialmente telefone, celular, corporativo? Sim. Ela coletou telefone e dados em outubro, depois a CRO em dezembro, muito provavelmente deve ter pegado, depois no dia 8 de janeiro, de novo, pegou o celular e computador. E você sabia que era... E esse relatório foi depois que eu saí, inclusive. O que é até estranho, emitir o relatório depois que eu saí. E você sabia que era custudiante de informações relacionadas às denúncias de corrupção na área de suprimentos e que eram investigados pela auditoria interna? Não. Quando... Nós estamos falando de 2020 ainda, né, deputado? Então, em 2020, quando eu passei por esse processo com a auditoria, eles me consideraram um custodiante de informações. A auditoria interna não encontrou qualquer indício ou alegação de fraude ou corrupção nas contratações por inegibilidade. Pergunto. A auditoria e a investigação independente da CRO contratada por inegibilidade apontou algum indício de regularidade em seu trabalho? Eu que estou querendo saber. Vocês acharam. Tem oito meses, né, que está com tudo meu lá. Até hoje, eu não tive informação nenhuma da CEMIG. Isso. Não tive comunicação da CEMIG. E só para encerrar, presidente, antes de ser alvo de investigação por uma empresa contratada por inegibilidade, já havia denunciado formalmente algum contrato firmado pela mesma modalidade de contrato? Não entendi a pergunta. Você já havia, no passado, denunciado alguma modalidade de contratação de empresa contratada por inegibilidade? Denunciado? Olha, não é uma denúncia interna, mas eu tive uma reunião com a área de compliance e auditoria que eu convoquei a reunião. Mas denúncias você não fez? Não fiz, mas eu estava conversando com a auditoria. E as denúncias atual contra as inegibilidades para fins da sua defesa pessoal das suspeitas que está submetido? Não. Muito bem. Por hora é só, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Presidente, eu posso... Não, agora não. Tem uma questão importante. O senhor não está sendo. No momento que o senhor for questionado, o senhor pode se manifestar. Tudo bem. com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para as suas manifestações. Presidente, mais uma vez, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares. Leandro, por que você foi afastado? Então, deputado, eu tentei explicar a minha história aqui, mas... Eu estou perguntando. Eu gostaria que o senhor me respondesse de forma completa. Eu vou refazer, presidente. Eu gostaria que o senhor me respondesse de forma completa por que, na sua avaliação de concursado, trabalhador efetivo da CEMIG, o senhor foi afastado das suas atividades. Tá bom. Então, só recapitulando um pouco, estão envolvidas aí quatro denúncias. Eu expliquei taxativamente que das quatro denúncias eu não estou envolvido em nada, até mesmo por linha temporal, por atribuição, né? Então, o que me resta concluir é eu estou afastado porque eu era um gerente que incomodava, que era chato, que queria fazer as coisas certas, que não fazia inexibilidade se não tivesse o parecer jurídico, que não fazia inexibilidade se não tivesse os atos administrativos. Então, eu fui sendo a resistência, né? A corda foi esticando, foi esticando, até que chegou nesse ponto deles fazerem isso, né? Simplesmente me destituir e ainda me envolver em uma questão que eu não tenho relação em uma. E o que eu acho, assim, mais absurdo, e com certeza, o deputado Zé Reis, ele não deve ter essa informação, deputado, essa denúncia não fala de assédio, e o senhor está falando de assédio. Eu lá em casa eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho duas filhas, isso é muito ruim para mim, sabe? Eu estou sofrendo, gente, está difícil essa barra, e aí eu tenho que passar por isso ainda. Vem o Hutz aqui numa situação irresponsável, como que ele coloca assédio coletivo? Tem que dar nome, então, gente, assédio, isso não existe, não, hein? Seis afastados fizeram assédio? Que isso, gente? Não, 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 enfim, deputado, eu considero que é por isso, sabe? Eu não vejo relação com outra coisa, sabe? Eu até acho que a minha destituição, ela ia acontecer, ela poderia ter acontecido como aconteceu do Daniel Poliano, do Tiago Lhoa, né? Destitui, ok, eu não estou amarrado a cargo, agora, destituir e afastar e me relacionar à investigação, pô, aí é demais, sabe? é demais, e essa destituição, ela não seria no dia 8, tem esse detalhe ainda, ela não ia ser no dia 8 de janeiro, por quê? No dia 8 de janeiro, o Hudson saiu ligando para as pessoas à noite, o Hudson ligou para a Ivna, que é a pessoa que está no meu lugar, no sábado, quer dizer, não era algo programado, o corpo de suprimentos vai ser destituído dia 8, não era programado, por que ele saiu ligando para as pessoas, correndo? E a Ivna, coitada, eu admiro demais a Ivna, é da mesma escola que eu entrei, excelente profissional, ela não tem nada a ver com isso, mas é isso, deputado, eu saí porque eu fui correto, porque eu quis seguir a norma, seguir a lei, e aí eu estou do lado de fora. Minha segunda pergunta é na avaliação do senhor, qual que é o objetivo da interceptação da Crol de computadores da CEMEG? O senhor citou respondendo o questionamento anterior. É difícil até imaginar o que se trata, porque a Crol não trabalhou só na área de suprimentos. Eu falo isso porque no dia 4 de dezembro de 2020, Daniel Poliano, que é o gerente jurídico, na época, ele me procurou na manhã, Leandro, você olha para mim se a Crol está contratada na CEMEG, por favor, eu fiz a pesquisa nos vários sistemas que a gente tem, pesquisei ainda como Crol e como Duff & Phelps, que é a controladora da Crol. Não, Daniel, não está contratada, essa empresa não está contratada. Mas por que você está perguntando isso? O que eu cheguei hoje para trabalhar? O Daniel respondendo. Cheguei hoje para trabalhar e encontrei isso aqui. Ele me mostrou um formulário da Crol. E aí, nesse formulário, eu li muito rapidamente, mas tinha lá nome, cargo, aí embaixo começavam os dados técnicos. Quantidade de gigabytes copiados, aí a pessoa preenchia. O Daniel, no dia anterior, saiu para trabalhar, era tarde, ele chegou cedo, ele esteve na minha mesa umas oito e meia, quer dizer, o funcionário da Crol ficou à noite, ficou na madrugada trabalhando. Então, é difícil, deputado, responder o que é que eles estão coletando, sabe? O Hudson falou que os dados são da empresa, os dados são da empresa, mas assim, no mínimo, na minha visão, é uma falta de ética isso. Antes, eu, no meu caso, eu era custodiante. A auditoria fez reuniões comigo e falou que eu era custodiante de informações. do nada, eu passei a ser investigado. Pô, então, me passaram a comunicação errada? Por que que, lá atrás, não falou, não, você é investigado? Não, falou que eu era custodiante. Tanto que o deputado Zé Reis confirmou confirmou que eu era custodiante. Então, está muito difícil de entender. Só para confirmar, Leandro, então, nós estamos diante de uma outra contratação informal, no caso da Croll, considerando que a sua pesquisa identificou que ela não tinha, naquele momento, nenhum contrato com a CEMIG, e ainda assim, ela estava trabalhando dentro da CEMIG. Eu posso concluir que é mais um episódio de contratação informal, verbal, e que posteriormente seria objeto de convalidação. Eu estou correta? Correto. No meu entendimento, sim. Bem, agora, presidente, eu vou falando, eu vou pelo tempo que o senhor me permitir, aí, se o senhor me interrompa, pode prosseguir, deputado. Eu estou com dois e-mails que todos nós já tivemos acesso, eu só farei a leitura para fundamentar as minhas próximas perguntas. Eu tenho um e-mail que é da manhã, acho que é do período da manhã, isso, antes do almoço, dia 4 de agosto, do Leandro para o Anderson. E, na sequência, eu tenho do Daniel para o Leandro, no mesmo dia, um no final da manhã, e outro no final da tarde. O primeiro e-mail vai dizer o seguinte, eu acho relevante, presidente, considerando o avançado das nossas investigações aqui. O Leandro escreve, Anderson, durante minhas férias, tivemos uma demanda específica, nesse sentido, de considerarmos uma PD, substituindo um parecer jurídico. O Eric Gonzalez foi o solicitante. na oportunidade, o caso foi dado como excepcional e orientado pelo Polat. Conversei agora com a Fernanda, estava no meu lugar durante as férias, e com Vanelli, sobre o caso em epígrafe. A conclusão é de que não nos foi passado pela diretoria ou pelo diretor vinculado a nós, Polat ou Woodson, a sinalização de que devemos aceitar a PD anexa como substitutiva do parecer. Peço orientação da DRJ a respeito. A diretoria deliberou aceitarmos a PD anexa como suficiente para suprir parecer jurídico e convalidação de atos? No final do dia, Daniel Godói responde para o Leandro, caro Leandro, o atual caso que se refere ao que você menciona abaixo confirmando o que recebeu. É uma pergunta, de todo modo, ressalto que pareceres jurídicos são opiniões técnicas, de modo que as instâncias decisórias competentes não são obrigadas a pedir pareceres e nem a seguirem a seguirem-nos, embora, quando possível, essa seja uma boa prática. Creio que isso esteja previsto no regulamento interno que diz que os pareceres jurídicos são facultativos em regra. Ao que parece, a PD já decidiu a questão. Estou enganado? Pedir uma opinião após a decisão parece incomum. Se necessitar maiores detalhes do caso, talvez possa solicitar as áreas que estão tramitando essa contratação. Então, considerando os seus questionamentos e considerando essa correspondência do Daniel, em 14 de julho de 2020, a diretoria, através da PD 145 de 2020, solicitou a convalidação de contratação de assessores financeiros e jurídicos para a negociação de créditos da CEMIG do Plano da Recuperação Judicial da Renova. Com uma única decisão, a diretoria contratou informalmente três prestadores distintos. Álvares Marçal, R$ 3.874.110,52, Lefossi Advogados, R$ 890.000,00, e TWK Advogados, R$ 1.130.000,00, totalizando R$ 5.894.110,52, centavos. Em 4 de agosto, você questionou a ausência de pareceres e documentos previstos nas normas internas e foi respondido que a diretoria tem poderes para decidir da maneira que achar mais conveniente. Essas convalidações de contratos informais, feitos diretamente pela diretoria da CEMIG, neste caso, aprovado por não ter nenhum assessoramento das áreas internas, é normal da empresa? Está previsto nas normas? Sempre foi uma prática? virou normal, deputada. A partir de? Especificamente a partir de setembro do ano passado. A convalidação de atos era algo muito anormal dentro da empresa. Eu gosto de dar um exemplo, que eu usava esse exemplo lá dentro. Convalidação de atos é quando cai a torre de transmissão no sábado e não tem jeito, tem que levantar ela. você tem que contratar a empreiteira e mandar levantar a torre. E isso passou a ser muito comum a partir de setembro justamente porque em agosto o João Polati foi demitido. Ele segurava muito, ele era um escudo dentro da diretoria. No que ele foi demitido, a porteira abriu. Vocês podem olhar aí a quantidade, a partir de setembro veio uma enxurrada de inisibilidade. Até hoje, tem sido assim. E aí, o que eu penso é o seguinte, aquele fluxo que eu contei para vocês, que eu tentei explicar aqui, junta toda a documentação, colhe o parecer jurídico e colhe a autorização da diretoria, hoje ela é invertida. Hoje, o assunto surge na diretoria, a necessidade de contratar, eles já autorizam a iniciar o serviço e depois regulariza, depois dá um jeito de juntar os documentos. Segunda pergunta, na avaliação do senhor, evidente, a CPI está diante de reiterados casos de contratação informal, inclusive de empresa ligada ao partido do governador, que é o partido novo, e a mando do governo. E ninguém na empresa, pelo menos até agora, os que foram ouvidos, sabe nos informar quem contratou e negociou de fato em nome da CEMIG. O senhor saberia nos informar quem negociou e contratou essas empresas? Não, infelizmente não. CEMIG pode fazer, o senhor já respondeu de alguma forma, mas como se trata de uma CPI, acho que são informações relevantes. A CEMIG pode fazer contratações informais? Esta prática acontecia nas gestões anteriores. eu pergunto, Leandro, porque aqui nos foi dada a informação por um dos depoentes de que antes contratação sem licitação era em torno de 7% e atualmente giraria em torno de 4%. Então, uma das discussões que está em curso aqui na CPI é exatamente essa narrativa de que antes eram muitos contratos sem licitação e agora a quantidade de contratos sem licitação diminuiu. mas me parece que nós estamos chegando e todas as reuniões isso aparece muito forte, a avaliação da documentação também nos demonstra uma prática reiterada de contratações informais do início das atividades dos contratados para depois a sua formalização. Todos os documentos que eu já tive a oportunidade de ler os contratos sempre com a mesma prática, a necessidade permanente de convalidação. então, por isso eu faço a pergunta de forma bem direta, se a CEMIG pode, como regra, fazer, ter essa prática de contratações informais e se sempre teve essa prática de contratações informais e depois com validações. A CEMIG não pode fazer porque isso é ilegal e contraria todas as normas internas. A segunda pergunta é... Desculpe. É uma prática que acontece em todas as gestões, essa prática reiterada de contratações informais e com validações. Eu passei a ser gerente de compras de serviços, eu fui gerente de compras de serviços somente durante o ano 2020. Então, com base em anos anteriores, o que eu tenho é a experiência que eu trocava com as próprias pessoas que eu liderava. Isso nunca aconteceu. O feedback que eu tinha é que, Leandro, virou loucura. Nunca foi assim. E isso também é o que me motivava a exigir os e-mails que a senhora leu. Se não, não fazia. Se alguém não me mandasse por e-mail falando que era para fazer sem parecer, eu não fazia. Não fazia mesmo. Presidente, eu volto para o... Obrigado, deputada Beatriz Serquira. oportunamente terá direito de mais questionamentos. Senhor Leandro, quem foi o sucessor do senhor João Polatti quando ele foi exonerado da diretoria? O Hudson, ele acumulou, o diretor de gestão de pessoas acumulou suprimentos e serviços compartilhados. Ok. Com a palavra, deputado professor Clayton. Mais uma vez, boa tarde, presidente, boa tarde a todos e a todas, ao depoente, senhor Leandro, ao advogado, doutor, doutor Túlio. Eu estou sem uma resposta, presidente, uma resposta que eu solicitei na última reunião em relação à punição para falso testemunho nessa CPI. Eu consultaria... Eu tinha tido retorno da consultoria que eles passaram diretamente ao senhor qual era a sanção da questão de falso testemunho. Não é isso? Foi passado ao deputado professor Clayton? Se não, é de dois a quatro anos. Está certo. Eu pergunto, primeiramente, eu acho que a gente precisa deixar muito claras as coisas aqui. Nós estamos numa CPI, mas nós estamos lidando aqui com pessoas. E, atrás de um depoente, existe uma família, existe toda uma história e a gente não pode expor algumas questões e, muito menos, faltar com a verdade. O senhor está respondendo alguma ação ligada a assédio moral e a assédio sexual? De forma alguma, deputado. Nunca. Então, vamos deixar claro aqui, porque, nas palavras do deputado Zé Reis, é quase que nós estamos diante de um estuprador aqui. O senhor responde a quê? Está difícil até de responder, deputado, porque, igual eu expliquei, eu não sei. Não sei. Então, o senhor não responde a assédio moral e a assédio sexual? Não, de forma... Então, essa tentativa, presidente, relator, de desqualificar a nossa testemunha não condiz em nenhum momento com aquilo que foi colocado. Então, queria só corrigir que não existe na nossa testemunha dessa tarde nenhum processo de assédio moral e assédio sexual como colocado aqui, todo respeito ao meu amigo deputado Zé Reis. Pela ordem, presidente. Estou trazendo informações do que o depoente anterior colocou, professor Cleiton. E da mesma forma ao que o relatório foi juntado hoje também traz esses indícios. Então, está compreendido, deputado. O deputado coloca que o depoente anterior, é isso, deputado? Assim como as informações que ele alegou que estariam sendo juntadas como no relatório de hoje. Dos que foram afastados, existe alguém que responde a um processo dessa ordem? Eu não sei responder, não sei. está ok. Então, só para deixar claro, que no caso de assédio moral e assédio sexual, não existe nada relacionado ao depoente dessa tarde. Como você disse, eu sei que é uma pergunta subjetiva, Leandro, mas eu fiz essa pergunta ao Romulo Provetti, eu gostaria também de dirigir essa pergunta subjetiva ao senhor. Qual é a sua relação com a CEMIG? quando eu digo a sua relação, o exemplo que eu coloquei aqui, eu fui professor em várias instituições, em algumas instituições eu tinha uma relação especificamente trabalhista, em outras eu tinha uma relação de afetividade, até mesmo de dívida, porque essas instituições foram para mim instituições que ajudaram muito e contribuíram muito na questão profissional. Qual é a sua relação com a CEMIG? É meramente profissional? se eu tenho uma relação afetiva, deve a CEMIG? É importante para mim? Conta das perguntas que eu farei aqui. Amor, eu acho que eu amo a CEMIG, eu acho que só funcionário raiz vai entender o que eu estou falando. E a minha história com a CEMIG, ela começa bem antes, meu pai foi funcionário da CEMIG, meu pai foi eletricista da CEMIG durante 30 anos, estar na CEMIG foi meu sonho de infância. Muito bem, eu vou seguir a linha de raciocínio do deputado Sábio Sousa Cruz quando ele parou em alguns contratos. Acho que são contratos que eu posso perguntar porque passaram efetivamente pela sua área. Vou colocar aqui, por exemplo, a contratação direta com Heidrich Struggles, sendo que na primeira contratação a Heidrich Struggles prestaria o serviço de headhunter para recrutamento de conselheiros para as empresas CEMIG, CEMIG sim, desculpa, Taesa Gasmig, Madeira Energia e Norte Energia. Na segunda contratação, além desses serviços citados, foi adicionado headhunter para diretor financeiro da Gasmig. O senhor confirma isso? Sim, eu não lembro as empresas, CEMIG sim e tal, mas sim, aconteceu isso, adicionou o diretor financeiro da Gasmig. E quem que sinalizava essas mudanças para o senhor? Essa contratação aí, ela deu trabalho para caramba, porque a gente, na verdade, a gente fez três vezes o contrato. Eram 15 conselheiros, aí a gente fez o contrato. Aí o Romulo, a pessoa respondendo era o Romulo. O Romulo me ligou, falou, Leandro, nós vamos ter que refazer porque o presidente decidiu voltar para 12. Beleza, a gente fez de novo para 12. Aí depois, Leandro, a diretoria decidiu agora colocar o diretor financeiro da Gasmig. Fizemos pela terceira vez o contrato. Nessas mudanças de escopo, o senhor lembra se houve reapresentação de propostas por parte dos prestadores de serviços? Não houve e foi o que a gente questionou. A analista que trabalhava comigo, eu propriamente, com o Romulo, a gente questionou para eles. Por que que não está pedindo, na medida que mudou o escopo, por que que não pediu a todos os três fornecedores para reapresentar a proposta? Então, agora me vem uma curiosidade, senhor Leandro. Por que que os outros fornecedores não tiveram a mesma chance de reapresentar a proposta? Então, deputado, na época, eu não sabia, hoje eu sei. É porque a Redrick já tinha prestado serviço. Os conselheiros dessas empresas, eles foram empossados em abril e o Romulo tratou comigo essa última alteração, salvo engano, em junho ou julho. Então, quer dizer, não adiantava chegar a uma proposta melhor, não. A Redrick já tinha feito serviço, era a Redrick que tinha que ganhar. Não tinha jeito mais de mudar. Acho que o relator ouviu essa resposta que confirma o que a gente vem suspeitando aqui no escopo dessa CPI. Sobre a Rússia, Reino dos Associates, para essa contratação, a única empresa consultada foi a Rússio. Conforme o processo de contratações anteriores, a CEMIG já tinha conhecimento de outras empresas de Red Hunter. Tais como Ezec, Hydrox, Sugros, Reis, Egonzender. O departamento de compras não achava isso estranho? Por que tantas contratações por inexigibilidade de empresas de Red Hunter? Achava estranho tanto que se manifestava. Esse caso específico eu tinha reuniões com o Hudson toda quarta-feira meio-dia para aprovar contratos com ele. Era a única chance inclusive que eu tinha de aprovar contrato era nessa oportunidade. E uma dessas ele falou comigo Leandro vai chegar uma outra contratação de Red Hunter da Russell e aí você providencia ela para mim rápido. Aí eu ainda falei com ele mas outro fornecedor não dá para aproveitar o contrato anterior? ele falou ainda comigo não a ideia é a gente conhecer várias empresas porque aí em 2021 nós vamos fechar um contrato único. Eu desci fui para minha sala no outro dia eu ainda não tinha engolido isso direito eu escrevi um e-mail para o Romulo o Romulo eu tive ontem uma reunião com o Hudson e ele falou que vai chegar outro Red Hunter com a outra empresa é isso mesmo não dá para aproveitar o Romulo concordou comigo e falou ô Leandro pergunta para o Hudson porque o Hudson não gostou do anterior a justificativa que eu tive é porque não gostou do anterior o anterior era Heidrick como é que se dava essa comunicação entre o senhor e o senhor Hudson que esteve aqui? na maioria das vezes presencial reunião com ele uma vez por semana e troca de e-mails também? o Hudson escrevia poucos e-mails o Romulo é que tem os e-mails você tem troca de e-mails com o Romulo que pode atestar? está juntado no processo inclusive os e-mails que a gente considerava mais importantes o senhor poderia fornecer esses e-mails para essa CPI? só tem um detalhe reservado os e-mails são classificados como reservados depois a gente então vê no âmbito da consultoria sobre a contratação da WeWork para o serviço de locação de escritório em São Paulo essa contratação iniciou como dispensa de licitação e depois se transformou em inexigibilidade de licitação qual foi o motivo? quando iniciou como dispensa de licitação ela foi inserida dentro de um artigo de um inciso eu não me lembro aqui específico mas a dispensa de licitação um dos incisos dela permite a locação de imóveis então começou como locação de imóveis a gente fez o contrato a minha área criou o contrato colocou na plataforma eletrônica que a gente usa lá é a DocSign e foi para o fornecedor assinar quando chegou no fornecedor para ele assinar ele recusou porque ele leu a minuta da semigna do contrato e falou que na verdade ele não locava imóvel e sim ele prestava um serviço de co-working aí isso acabou que desmanchou tudo o que foi feito a área requisitante no caso que era a gerência de imóveis voltou o assunto ao jurídico o que aí teve que enquadrar como inexibilidade que já não era mais dispensa aí enquadrou como serviço especializado mas tem uma dúvida aqui porque analisando a documentação que veio da semig para cá como que pode ser considerado inviabilidade de competição se no processo constam três propostas e mais foi escolhida a proposta de maior valor nos ajude a entender isso aqui pois é deputado é outra questão que eu levantei eu conversei isso com a gerente Ivina que hoje está no meu lugar mas na época ela era gerente de imóveis e com o superintendente de serviços compartilhados na época que era o Eron eu conversei exatamente isso com eles como que a inexibilidade se tem três vocês mesmos cotaram três empresas e com relação a escolha de maior valor é semelhante a do psicólogo é feio mas eu me lembro é porque o co-working da WeWork estava preparado para o covid até hoje não entendi o que é isso preparado para o covid fornecia itens além de café e água e poderia aumentar a quantidade de estações de trabalho foi essa justificativa essa justificativa então para escolher a WeWork então eu queria chamar a atenção de quem está assistindo nós estamos falando de um contrato onde esse contrato ganhou na concorrência aquela que apresentou o maior valor eu trabalhei com licitação pública senhor Leandro mais deputados eu fui servidor com muita honra inclusive entendo muito da 86666 até passou um meia aqui e eu nunca vi isso na minha vida deputado Sábio Sousa Cruz um servidor de carreira da prefeitura de Varginha na área de compras é a primeira vez que eu vejo quem apresenta o maior valor ganhar um contrato e aí eu pergunto a diretoria ela cobrou o senhor para formalizar esse contrato o senhor foi pressionado a formalizar esse contrato quem que pressionou fomos na verdade eu a própria Ivna que era gerente de imóveis e o Heron pelo diretor Maurício ele inclusive mandou um e-mail para a gente falando que esse contrato tinha que sair a qualquer custo e que se não resolvesse rápido não tivesse as assinaturas no contrato a decisão pelas assinaturas do contrato que esse e-mail ia ter um prejuízo então que a gente nós eu estava copiado nesse e-mail teríamos que justificar porque que esse contrato não ia sair depois eu também recebi essa cobrança por uma intermediária vamos dizer assim a assessora jurídica do Maurício a Daniel ela me mandou mensagem as mensagens a Croll pode até ver que está lá com ela e até me ligou também na época falando que o contrato tinha que sair no dia 1º de outubro de todo jeito porque no outro dia o presidente ia estar lá no escritório já para usar o escritório presidente o senhor se ausentou creio que por alguma necessidade e eu perguntei se o depoente poderia nos disponibilizar esses e-mails a que ele se refere trocados aí com a chefia no que o nosso advogado aqui que o representa doutor Túlio concordou em disponibilizar porém existe aí uma questão de sigilo e aí nós estamos consultando a consultoria se esses e-mails eles podem de fato ser disponibilizados para o âmbito de análise dessa comissão parlamentar de inquérito eu peço alguns minutos para a consultoria poder se manifestar por gentileza continuando então presidente enquanto a consultoria analisa sobre a Lefosse Advogados que é outro contrato também que nos traz aí grande estranheza quem ou qual área solicitou a contratação do escritório Lefosse Advogados como que se deu a escolha desse escritório quem fez a solicitação de contratação foi a área de participações a gente lá tem uma diretoria sobre isso a Semigpar porém quem analisa a documentação percebe que quem escolheu o escritório foi a diretoria jurídica a gente tem uma instrução jurídica na casa a IJ04 que realmente ela fala toda vez que for necessário contratar uma consultoria jurídica que a área deve procurar a diretoria jurídica e ela vai fazer a análise então resumindo a resposta a proposta do Lefosse foi enviada por Eduardo Soares diretor jurídico tinha algum tipo de pendência na sua visão? nessa contratação? sim a que a deputada falou a Beatriz falou essa contratação e outras três elas aconteceram tudo simultaneamente e todas elas eram para a Renova Lefosse Tomás Bastos Alvarez e Marçal e França e Nunes todas elas foram elas foram as que iniciaram essa discussão de que não precisa de parecer jurídico e não precisa de atos administrativos eu ia perguntar isso porque a gente já está se acostumando aqui como que se dá os processos dentro da CEMIG nós percebemos que especificamente nesse contrato com a Lefosse não houve parecer jurídico e nem ato administrativo quem tomou essa decisão? então nós tivemos duas reuniões aí até eu vou ter que explicar um pouco melhor nós tivemos duas reuniões sobre isso com o Rafael Noda que era o então diretor de participações e nessas reuniões ficaram claras que o Eduardo Soares que orientou que não precisava inclusive o Eduardo Soares ele orientava o Eric que é um subintendente jurídico para passar essas informações tanto que o Eric me ligava uma dessas contratações a França e Nunes foi a primeira eu estava de férias o Eric me ligou mesmo de férias ele me ligou eu falei resolve com o Vanelli que era o meu chefe porque depois quando veio Lefosse Tomás Bastos e Alvarez Marçal eu conversei de novo com o Eric e aí o Eric me falou cara não faz isso você está você está segurando por causa de parecer por causa de de atos administrativos e esse pessoal que chegou eles são muito arrojados você vai se queimar você está temoso o Eric é um profissional técnico tá eu não estou aqui como se diz queimando o Eric não eu gosto muito do Eric mas a verdade dos fatos é essa então resumindo pendências parecer jurídico atos administrativos e serviços iniciados antes do do contrato o senhor ficava incomodado com a ausência de documentos nesse processo de contratação direta muito muito eu a menina que trabalhava comigo demais porque a gente sabia que que uma hora ia se estourar estava na cara que isso ia dar problema o parecer jurídico depois o jurídico até teve o entendimento que o parecer é apenas opinativo eu respeito mas mesmo assim eu acho né está escrito na instrução jurídica que tem que ter o parecer a instrução jurídica quem manda nela é o Eduardo Soares por que que o Eduardo Soares não foi lá e tirou esse item então tira o parecer jurídico que aí eu não enchi o saco mais com isso agora os atos administrativos para mim é pior ainda no meu modo de ver eu sou engenheiro né mas é pior ainda porque atos administrativos eu estou falando de abertura reconhecimento e ratificação quer dizer eu teria três pessoas falando que aquilo é uma inesibilidade a partir do momento que eles falam que não a PD substitui isso quem que aprovou foi a diretoria a diretoria é uma entidade quem que é a diretoria então hoje se falar assim quem que ratificou essa inesibilidade vai ter que trazer trazer todos os diretores aqui porque não tem não tem a abertura o reconhecimento e a ratificação eu vou trazer aqui senhor Leandro algo que não é novidade para nós da CPI porque foi noticiado várias vezes na imprensa e a gente pôde comprovar isso também na documentação que nos foi enviada no momento da contratação da Lefosse o senhor Eduardo Soares é tão mencionado aqui na sua fala ele era sócio proprietário desse escritório um dos documentos que a gente pede na inexibilidade é o contrato social porque com ele a gente comprova se a pessoa que vai assinar o contrato ela tem poderes para isso o contrato social que foi juntado ao processo o Eduardo Soares está como sócio agora eu não sei informar quando que ele deixou de ser sócio o que está no processo ele realmente aparece como sócio o senhor achou isso estranho sim ou não? achei estranho e o que o senhor fez? conversei com o Eric sobre isso Eric só para constar é o superintendente na época o retorno que eu tive é que o Eduardo já tinha saído em março era só o contrato que estava desatualizado tem um senhor Rafael Noda a gente viu também a assinatura dele em algumas questões ex-diretor de participações acionárias não é isso? é semigpar ele relutou em assinar esse contrato ou ele assinou com tranquilidade? ele ficou desconfortável ele marcou duas reuniões sobre isso marcou uma reunião o Anderson Fleming que é um gerente me pediu para eu fazer uma apresentação um powerpoint explicando como que era a inexibilidade o que é que precisava para comprar por inexibilidade na primeira reunião ele não ficou convencido o Rafael marcou outra reunião quando marcou essa outra reunião inclusive até o Douglas que é um superintendente da Semigpar ele escreveu qual que era o objeto da reunião a gente precisa decidir sobre os atos administrativos e os contratos então teve uma nova reunião em que o Rafael escutou perguntou como que era e aí no final ele falou assim eu não vou assinar enquanto a gente não voltar esse assunto na diretoria e ter uma PD específica falando que que está ratificada a inexibilidade e assim foi feito aí foi celebrada uma nova PD e só assim o Rafael Noda assinou ele assinou uns 30 dias depois então aqui uma curiosidade advogada que veio aqui anteriormente e que usou a prerrogativa de ficar em silêncio até onde a participação dela nos processos de inexigibilidade então o processo correto né depois que juntou a documentação é analisar o parecer jurídico né a responsabilidade é analisar a legalidade daquela contratação e só depois teria autorização da diretoria para contratar então ela analisa a legalidade da contratação presidente peço mais um tempinho agora me causa estranheza o seguinte senhor Leandro mesmo o senhor sabendo de todas essas irregularidades em vários processos de contratação o senhor não fez nada o senhor apenas se limitou a cobrar a documentação correta foi isso não não eu fiz eu a Débora teve aqui e ela não contou a história completa na verdade o que aconteceu a partir do momento que essas inexibilidades começaram a chegar uma atrás da outra com essas inconsistências eu me senti muito incomodado e eu chamei uma reunião com a Miriam que era gerente de compliance e o Ricardo que era gerente de auditoria convoquei os dois para uma reunião nessa reunião eu expliquei para eles o que estava acontecendo todas essas que a gente está falando aqui expliquei pontualmente no final da reunião eu ainda mandei um arquivo para eles e eles ficaram de analisar como que poderia dar andamento nisso o deputado José Reis até perguntou por que eu não fiz a denúncia porque eu estava falando com as duas áreas que controlam as denúncias depois isso foi em setembro depois no início de novembro a gente fez outra reunião eu Miriam Ricardo a Débora que teve aqui ela foi convocada para a reunião mas ela não pôde participar e aí o resumo da história foi que a auditoria interna ia aproveitar um processo de verificação que já estava em andamento na área de suprimentos estava verificando tudo licitação processo de rotina e ia dar uma mergulhada na inexibilidade então assim eu considero que na minha posição eu fiz o máximo que podia eu avisava os gestores e não era só mandar e-mail eu ligava falava gente isso vai dar problema isso está errado o que está fazendo está errado conversava com o Eric com o Anderson Fleming com o Romulo são todos profissionais técnicos sabe eu fiquei surpreso com a Cláudia com a Cláudia também com a Cláudia não com a Cláudia não conversava muito com o chefe dela Daniel Poliano na época o gerente dela professor Cleiton dado o avançado do tempo nós vamos passar agora para o tempo ao deputado Zé Guilherme e posteriormente nós vamos dar a retomada quer concluir? não só presidente para um comunicado aqui eu acho que é importante a nossa consultoria acaba de dizer aqui que chegou a essa casa todos os processos administrativos da CEMIG em nenhum momento o depoente ele é acusado de assédio moral ou sexual então para deixar claro que em nenhum momento pesa esse tipo de acusação contra ele está nos autos dessa CPI enviados aqui pela própria CEMIG obrigado obrigado professor Cleiton enquanto o deputado Zé Guilherme se encaminha para a tribuna eu pergunto ao senhor Leandro nós estamos tratando aqui da contratação por inexigibilidade da empresa do escritório de advocacia Lefosse não é isso? só para rememorar aqui o contrato social que chegou até suas mãos constava como sócio um funcionário atual da CEMIG é isso? é o senhor Eduardo Soares é diretor jurídico diretor jurídico tá bom e foi dito que posteriormente ele deixou de configurar o contrato social da empresa do escritório é a informação que eu tive é que ele desligou do Lefosse em março porém o contrato social que não estava atualizado perfeito ele tomou posse na CEMIG neste cargo de diretor jurídico o senhor se recorda quando foi o mês e o ano? 20 de março de 2020 e ele deixou de figurar o contrato social do escritório do escritório que a CEMIG contratou no mesmo mês? não aí eu não sei responder porque aí a gente já estava em setembro certo e o contrato social que chegou tinha ele como sócio eu creio que essas informações elas foram já solicitadas por esta CPI a CEMIG e nós vamos fazer esse levantamento agora de antemão nos soa muito estranho um diretor jurídico contratar do seu estado de origem o seu antigo escritório então são dados que devemos apurar por questões de responsabilidade e fiscalização que essa CPI se propôs presidente só sugerir pois não relatou nós poderíamos requisitar também a evolução da composição acionária do escritório na junta comercial e quem sabe até na OAB também é feita a consultoria pode providenciar o requerimento solicitado pelo relator deputado Sábio Sousa Cruz é importante a gente saber quem substituiu esse diretor depois quando ele saiu o senhor sabe dizer senhor Leandro qual o valor do contrato assinado com o escritório Lefosse foi por volta de 900 mil reais e depois ele sofreu um aditivo ele dobrou o preço em 2021 ele dobrou o preço e o prazo perfeito por inexigibilidade é isso inexigibilidade perfeito a palavra do deputado Zé Guilherme para suas considerações obrigado senhor presidente senhor presidente eu gostaria de um apoio aqui da nossa consultoria o nobre deputado professor Cleito se referiu na SEMIG em relação a lei 8.666 eu gostaria de saber se ela ainda é aplicável ou se desde 2017 quando foi editado o regulamento interno de licitações e contratos conforme a exigência da lei 13.303 de 2016 por favor senhor citou senhor deputado então tá bom senhor Leandro é com muita tranquilidade eu vou fazer algumas inquisições ao senhor e sinceramente sinceramente te ouvindo ali de baixo o seu jeito de falar eu acredito em você eu acredito sinceramente você demonstrou que você tem família e nós temos que prezar por isso eu prezo demais família o primeiro tópico da minha vida só vou lhe fazer uma pergunta você não está protegendo nenhum dos seus colegas da companhia escute escute bem raciocine na pergunta não estou te acusando estou te perguntando você não está protegendo os seus colegas de companhia não deputado estou respondendo em primeira pessoa tá então não você não está você não está defendendo não está bem claro isso estou falando por mim ok conhece a empresa PPC Santana não não lembro você não sabe qual é a atividade empresarial da cidade da empresa seus sócios representantes comerciais ou qualquer pessoa vinculada a PPC não não sabe dizer qual o objeto do pregão 530 G1 13 518 que resultou na contratação da PPC não esse pregão foi adiado diversas vezes sabe dizer o motivo não eu não estou lembrando o escopo deputado então aí está difícil eu lembrar você contribuiu de qualquer forma para isso adiamentos não de forma alguma se você não sabe o que está diferente como é que não eu jamais vou contribuir para adiar um pregão a menos que tenha um fato relevante tenha sido feito um adendo mudou a especificação técnica isso é questão legal tá daqui a pouco nós voltamos sobre esse ponto conhece a empresa Nova Energia Nova Energia sim sabe qual atividade empresarial exercida pela Nova Energia cabos cabos condutores conhece os sócios da empresa representantes comerciais ou qualquer pessoa vinculada a Nova Energia não nunca vi a Nova Energia fornecedora da Semig sim sabe como foi contratada sei através de um pregão eletrônico no final de 2018 se não é 2018 consegue avaliar a prestação do serviço da Nova Energia dizendo se é ruim boa ou satisfatória regular para ruim regular para ruim sabe dizer se a empresa Nova Energia foi beneficiada de alguma forma por algum funcionário da Semig não sei dizer deputado conhece a empresa Tecfibra Tecfibra lembro de nome sabe qual é atividade empresarial da cidade da empresa sim cruzetas de fibra de vidro conhece seus sócios representantes comerciais ou qualquer pessoa vinculada a Tecfibra não a Tecfibra é fornecedora da Semig sabe como foi contratada ela é fornecedora da Semig não lembro quando foi contratada consegue avaliar a prestação do serviço da Tecfibra dizendo se é ruim boa ou satisfatória não até porque eu era da área de compras uma vez contrato emitido não era a minha área que monitorava o desempenho do fornecedor sabe dizer se a empresa Tecfibra foi beneficiada de alguma forma por algum funcionário da Semig não sei informar conhece ou já ouviu dizer sobre a denúncia de desvio de materiais por parte de funcionários vinculados a diretoria de suprimentos já ouvi denúncias sobre desvio de material isso já ocorreu esse tipo de denúncia tanto na não é bem diretoria né deputado que foi agora que teve diretoria mas no departamento de suprimentos mas também nas áreas gerenciais né nas áreas regionais que a gente chama da Semig só pra explicar é porque assim tem o almoxarifado da Semig Central e tem os almoxarifados das empreiteiras a denúncia ela compreende mais saída de material de almoxarifado de empreiteira tá bom que não é responsabilidade de suprimentos quem convidou você para ocupar o seu cargo gerente Anderson Neves que era superintendente na época o senhor Vanelli se tornou superintendente de compras em 2016 quando o cargo foi criado pelo senhor Felipe Torres do Amaral você tem conhecimento de onde ou qual setor o senhor Vanelli trabalhava antes de ir para a superintendência de suprimentos o Vanelli nessa época ele foi superintendente de planejamento de suprimentos não porque suprimentos era o Anderson e o Vanelli antes ele era a gente fala gerências de campo ele era de uma gerência que fazia a gestão das regionais da distribuição serviço de campo da distribuição existia uma gerência aqui em Minas em Belo Horizonte que fazia a gestão dessas outras gerências tá bom ele era gerente dessa gerência sim entendi nos documentos enviados a essa CPI observamos que o senhor Vanelli trabalhou anteriormente na área de distribuição como você acaba de dizer né portanto é um senhor que conhecia todo o processo na CEMIG ele entendia bem da empresa sim o senhor por acaso já ouviu falar na lojinha do Vanelli desculpa eu não entendi o senhor por acaso bem pausadamente o senhor por acaso já ouviu falar na lojinha do Vanelli não nunca lojinha não nunca não tá bom tem conhecimento nenhum não tá bom eu te perguntei antes você não tava protegendo ninguém nós vamos chegar no ponto lá na frente meu compromisso aqui é com a verdade deputado tem que ser né você tá você tá tem que ser a minha preocupação é com você não é com os outros não porque eu te falei eu sentei ali acreditei em você a minha preocupação não estou te acusando de nada em hora nenhuma não te imputei nada ok estou sendo bem claro e bem tranquilo mas eu estou sendo também sim tudo bem sobre esse esse assunto que tem falado aqui e que estão nos relatórios internos sobre é as 13 pessoas que foram afastadas é seis foram porque estão respondendo um processo seja polícia seja ministério público seja auditoria externa ok o senhor foi afastado por houve algum remanejamento da empresa ou por causa desse processo injustamente por causa desse processo mas foi por causa do processo injustamente nesse processo que cita mais uma vez não estou dizendo o senhor a a intenção de que houve um rumo enorme dentro da companhia uma quadrilha instalada lá dentro e que também faz parte desse processo assédio moral e sexual o senhor tem conhecimento disso alguma vez numa auditoria o senhor foi perguntado se tinha conhecimento disso fui sim o senhor então o senhor sabe que isso acontece o senhor tem conhecimento não estou dizendo que o senhor faz parte não estou perguntando se o senhor tem conhecimento não aí a última pergunta do senhor foi assim a auditoria já lhe perguntou sim sobre esse assunto a auditoria me perguntou isso em outubro do ano passado depois que ela recolheu os celulares ela fez ela deu o nome a auditoria deu o nome de entrevistas sim nessas entrevistas eu na condição de custodiante eles inclusive me perguntaram sobre algumas questões que o senhor levantou nova energia por exemplo eles me perguntaram se eu conhecia casos de assédio moral no andar de sofrimentos e assédio sexual da mesma forma que eu estou respondendo aqui para os senhores eu respondi naquele dia não eu não conheço sim só uma última pergunta deixa eu achar aqui só um minuto sobre uma pergunta que eu fiz ao senhor só um minuto não na volta senhor presidente para não demorar por favor na volta quando eu retornar eu faço essa pergunta muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Zé Guilherme eu passo agora a deputada Beatriz Serquira inscrita para falar novamente presidente senhora deputada Beatriz eu queria só tirar uma pequena dúvida pois não o senhor saberia dizer que a Renova tinha um débito com a Leforce no mesmo valor que foi contratado pela Semig se há relação ou é uma mera coincidência não eu não tenho conhecimento desse caso da Renova não não é do meu conhecimento só isso deputada Beatriz Serquira sim presidente as minhas próximas perguntas são as seguintes Leandro eu fiz a leitura de dois e-mails um que você dirigiu em 23 de março de 2020 ao Romulo Provete e o outro que você dirigiu em 28 de setembro de 2020 a Daniela e Cristina o primeiro e-mail de março de 2020 você questiona se uma se a nota se uma nota técnica aliás se questiona não você informa uma nota técnica estaria muito superficial abre aspas até estranhei a JC barra DA emitir parecer normalmente cobram informações mais detalhadas sugiro a vocês melhorarem o texto isso é bom inclusive para o Hudson que vai assinar o contrato deixar resumido assim quando surge questionamentos fica complicado de justificar ainda sobre a nota técnica o item 8 está em branco este é um e-mail de 23 de março de 2020 onde você questionou as justificativas apresentadas para a convalidação da empresa Eidrig contratada para a escolha de conselheiros para o grupo CEMIG observou que as informações eram muito reduzidas e que também não apresentava os valores da proposta você sempre teve a prática de questionar as contratações nestes casos a quem você se reportava sim sempre tive essa prática de questionar normalmente a minha analista que trabalhava comigo nisso ela fazia os primeiros questionamentos se ela conseguisse resolver ok senão ela subia a bola para mim e eu fazia os mesmos questionamentos ligava para os gerentes inclusive esse caso aí o motivo foi que a nota técnica realmente ela era muito fraca ela não não dava embasamento para contratar por isso que eu emiti esse e-mail a CEMIG teria gasto um milhão e trezentos mil reais em contratos para fazer seleção e recrutamento do seu novo comando contratos estes então na maioria por via de regra sem licitação e por convalidação eu perguntaria ao senhor se não deveria existir na empresa nenhum processo interno que identificasse essas anomalias e fizesse procedimentos de modo a que essas práticas internas fossem interrompidas se eu poderia me explicar sim na verdade esse procedimento ele até existe com relação a área de planejamento a gerência de planejamento ela tenta aglutinar esses contratos e fazer uma licitação única para ganho de escala o problema desses casos é que quando a área de suprimentos tomava ciência da contratação o fornecedor já tinha prestado o serviço aí já não tinha mais o que fazer todos esses casos de headhunter no meu modo de ver com a minha experiência que eu tenho em suprimentos era possível a gente ter feito uma licitação com certeza era só ter feito o planejamento então eu perguntaria ao senhor um milhão e trezentos mil reais em contratos informais sem licitação que necessitaram de convalidação tendo como único objeto a seleção e recrutamento do novo comando da CEMIG este valor com essas características não deveriam ter não deveria ter tido um sinal de alerta interno de modo que comandos ou normas pudessem ser emitidos de modo a interromper esse ciclo de contratações sem licitação com convalidação como rotina esse comando deputado ele até foi feito em 2019 quando estava como diretor de suprimentos João Polati e o presidente o Bellini houve um comunicado na casa que independentemente do escopo da inexibilidade que deveria passar a ter uma autorização expressa do diretor requisitante isso mitigou muito as inexibilidades porque antes a inexibilidade nascia na área e já chegava pronta para o diretor assinar quando passou a exigir que o diretor desse autorização expressa no início os diretores começaram a repensar e falaram opa peraí e isso mitigou muito em 2020 como eu informei o Polati ainda tentou manter essa barreira de mitigar as inexibilidades quando ele foi demitido aí ficou vencido e eu o que eu fiz foi procurar a área de compliance e auditoria para dar esse alerta que a senhora falou foram obrigada foram 8.106.713 reais e 15 centavos em contratos sem licitação também com a prática de convalidação para assessoramento e pareceres nas questões da renova valor tão elevado de vários contratos mas tendo como objeto final o assessoramento e pareceres na questão da renova não deveria ter tido uma prática diferente ou seja por licitação sem convalidação considerando o valor alto que somados os contratos indicaram na sua avaliação sim com certeza poderia ter sido feito diferente e sobre os escopos na época eu conversei com o gerente Anderson Fleming e salvo engano a gente teve uma reunião até com o subintendente dele o Douglas sobre isso porque os escopos eles eram muito sombreados Lefosse Tomás Bastos e Alvarez Marçal principalmente Lefosse Tomás Bastos expressam serviço jurídico foi até um questionamento que eu fiz porque precisa de dois não dava para ser só um só que eu não tenho conhecimento sobre direito societário então eu fui vencido vamos dizer assim eu não tive argumento técnico em outro e-mail agora de 28 de setembro de 2020 o senhor questionou que o presidente Reinaldo assinaria a ratificação de inegibilidade de Vladimir psicologia que foi contratado como coaching do próprio presidente você acha que esses questionamentos incomodavam a diretoria? incomodavam tanto que eu estou na situação que eu estou o que acontecia muito desses questionamentos aí deputado é que assim primeiro tomava a decisão inicia o serviço beleza na hora de regularizar era um parto para achar quem que ia assinar ninguém queria assinar sabe aí ficava eu e a menina que trabalhava lá comigo mas quem que vai assinar porque além do contrato tem os atos administrativos né por isso que foi indo e eles falaram assim não não precisa de atos administrativos que aí já diminuiu três pessoas para assinar já precisava de dois no contrato e três aqui não achava quem que ia assinar aí essa aí do Vladimir por exemplo ninguém queria assinar ninguém queria assinar isso aí coaching para o presidente você sabe me informar se os trabalhadores também estavam levantando dúvidas sobre esses contratos informais e essa ausência de licitação se os empregados se os empregados da área de suprimentos eu acabei de citar eu acabei de citar aqui um exemplo de mais de oito milhões de reais com o mesmo objeto todos sem licitação então essa prática ela essa nova forma de gestão nova forma de gestão é por minha conta né essa nova forma de gestão esse novo modelo de gestão da CEMIG incomodava ele levantava dúvida em outros trabalhadores sim o incômodo ele era ele é geral geral todas as áreas por onde passava essa inexibilidade havia esse incômodo eu conversava com todos os gerentes envolvidos né Romulo Daniel Poliano Anderson Flemme o próprio Eric que eu citei aqui sabe todos foram pressionados da mesma forma a pressão na verdade vinha por eles né e todos ficavam incomodados quando eu cito aqui eu falei muito dele o Eric o Eric é um profissional técnico também é um cara de carreira excelente profissional um dos melhores do jurídico desse amigo ele não tem culpa disso só pra ficar claro mas ele era cobrado pelo Eduardo então ele me ligava e falava ô Leandro acelera isso aí cara você tá insistindo com um negócio que não adianta eu falava pô Eric mas não tem jeito tá escrito na IJ04 e ficava essa coisa né a mesma coisa são os demais né que vão passar por aqui também né só que eles estão numa condição diferente vamos dizer assim né eu por exemplo Romulo considero demais o Romulo gosto muito do Romulo também é outro profissional técnico eu fiquei assustado com o depoimento dele sabe ele falar que ele fazia porque ele queria fazer não era eu conversava com ele eu conversava com ele sobre essas contratações essa da Ezec por exemplo que matou no peito aqui não foi ele ele foi mandado fazer ele deixou bem claro que foi a ordem da diretoria dele que ele representava quanto a essa questão da Ezec pois é eu fico sensibilizado sabe porque é um colega meu de trabalho um cara super bacana não consigo entender sinceramente considerando tudo isso que o senhor acabou de me dizer o senhor acha que relacioná-lo a denúncias de corrupção e de relacioná-lo publicamente a denúncias de corrupção e de assédio sexual tem como objetivo desmoralizar o seu depoimento de modo que as questões gravíssimas que o senhor traz a essa CPI possam ser diminuídas colocando dúvida no seu comportamento enquanto profissional da CEMIG com certeza tenho absoluta certeza disso e tem um detalhe sabe deputada que é incrível modéstia à parte eu sou um dos melhores profissionais de suprimentos da CEMIG o que tem de bom lá hoje na CEMIG 90% lá tem dedo meu a equipe lá confirma isso e eu fui o gerente que implementou na CEMIG gestão de fornecedores indicadores de desempenho de fornecedores metodologia para prospectar fornecedores assinatura eletrônica de contrato painel de BI que a gente acompanha os contratos todos um processo de due diligence o que é o due diligence é justamente práticas anticorrupção combater risco de fraude e aí eu que agora sou acusado de corrupção sabe não tem sentido nenhum o cara desenvolve isso tudo dentro da empresa eu construí a gerença do zero trabalhando isonomia com fornecedores transparência com fornecedores e aí me envolve numa situação dessa então eu tenho absoluta certeza sobre isso minhas últimas perguntas presidente em sua opinião Leandro a substituição dos profissionais de carreira da empresa de postos-chave como na área de suprimentos e no jurídico enfraqueceu a governança a SEMIG está mais vulnerável a ingerências do governador ou de partidos políticos totalmente principalmente porque ao retirar essas pessoas colocaram pessoas sem concurso público o sem concurso público para mim sinaliza também uma questão de compromisso com quem contratou quando você faz um concurso público você está aceitando as regras da empresa quando o profissional é contratado no mercado ele está aceitando o que foi combinado com ele naquele acordo ali com o headhunter com a empresa então já começa por aí a senhora falou do jurídico sabe eu acho que é um bom exemplo Tiago Lhoa e Daniel Poliano eles vão passar por aqui são duas pessoas das mais brilhantes da CEMIC duas pessoas que eu trabalhei que assim é sem comentários conhecimento técnico altíssimo pessoas sempre comprometida sempre querendo te ajudar olhando o bem da empresa foram destituídos e o argumento incompatibilidade técnica isso pra mim é muito claro também eles não se enquadraram nas práticas da diretoria foram resistência igual eu o senhor pode detalhar quais são essas práticas de forma muito objetiva e clara essas que a gente tem falado inisibilidade sem parecer jurídico inisibilidade sem atos administrativos nós tivemos inisibilidades que não tiveram parecer jurídico provavelmente se os senhores perguntarem pra eles eles vão falar não não foi pedido o parecer jurídico por isso que eu não emiti beleza mas por que não pediu o parecer jurídico não pediu por que provavelmente ao analisar eles iam fazer um bocado de questionamento iam ser chatos igual eu sou né outras inisibilidades a gente já teve o parecer jurídico emitido diretamente pelo Eduardo que é o diretor jurídico eu fico pensando pô diretor jurídico deve ter tanta coisa pra fazer vai emitir parecer jurídico né quer dizer não envolveu o Tiago e o Daniel você sabe dizer se a contratação desse diretor jurídico Eduardo né se ele passou por algum processo de seleção dessas empresas de headhunter foi o da ESEC o segundo da ESEC que era de assessment deputada Beatriz sim eu tenho só mais uma última pergunta presidente na sua opinião os trabalhadores da empresa estão se sentindo constrangidos acredita que eles temem denunciar ou mesmo questionar irregularidades na CEMIG e se esse processo de constrangimento ou temor também tem relação com a contratação da CRO estão ameaçados constrangidos com certeza o clima da CEMIG é péssimo ele nunca foi tão ruim igual é hoje na área especificamente de suprimentos há uma evasão de profissionais ninguém quer ficar lá mais depois do meu afastamento aí que que sabe houve uma demandada as pessoas estão procurando outras áreas indo para tudo quanto é a área menos suprimentos além disso o clima interno é horrível foi feita a pergunta aqui para o Romulo se trazer a gente de fora se isso não desmotiva gente isso acabou com a empresa o funcionário faz um concurso público ele entra como analista por exemplo qual que é a grande ambição dele dentro da empresa é chegar a um cargo gerencial a disputa interna já era gigante porque o corpo da CEMIG é bom o corpo técnico da CEMIG é bom tem capacidade sim aí agora ocupa a gente de fora então assim tem vários colegas lá que esperavam anos para chegar a posição de gerente aí agora não é dele mais não agora é de alguém de fora arrumaram uns 40% aí que pode ser de fora então sabe isso a pressão é um fator importante que tem acontecido foi demitido o Marco Aurélio que era o funcionário é o representante dos funcionários no conselho de administração resgataram um processo lá de 1900 e bolinha para demitir ele e ainda demitiram o Bruno que é um rapaz um engenheiro que trabalhava com o Marco Aurélio na época eu não conheço processo administrativo a Débora falou aqui que houve o processo administrativo mas eu conversei com o Marco Aurélio eu conheço o Marco Aurélio e assim é surreal é surreal então demite ali demite aqui talvez agora vai ser eu porque eu vim aqui e falei a verdade né a senhora deputada fez um requerimento que não podia demitir não podia destituir de cargo demitiu destituir de cargo tirou o Cláudio Homero que era gerente de P&D trouxe uma pessoa de fora para o lugar dele aquele requerimento seu não está não está seguindo né então assim é um é um é tentar fazer o mal para as outras pessoas que aí as que estão lá deitam sabe e aceitam o chicote é isso que está acontecendo hoje nesse amigo ninguém fala nada ninguém levanta a mão e a diretoria está fazendo o que quer o presidente era minha última pergunta mas com essa resposta eu queria Leandro que o senhor pudesse me explicar o seguinte que é exatamente eu não fiquei muito satisfeita quando eu perguntei na primeira reunião sobre a demissão do Marco Aurélio e talvez agora o senhor possa me explicar um pouco mais porque a CEMIG vai ter a sua diretoria executiva e acima da diretoria executiva o conselho de administração certo? sim o Marco Aurélio fazia parte do conselho de administração representando os empregados certo? correto quando a diretoria que está abaixo do conselho de administração demite alguém que compõe o conselho de administração a diretoria estaria interferindo na composição de quem manda nela? é uma pergunta difícil deputada porque eu não tenho conhecimento mas eu vou reformular se o Marco Aurélio faz parte do conselho de administração e a decisão da demissão do Marco Aurélio partiu da diretoria quando a diretoria demite alguém que compõe um conselho de administração ela está interferindo no conselho de administração porque vai ter outra pessoa substituir o Marco Aurélio por essa análise sim ok é isso presidente obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira ainda água deputado Zé Guilherme se quer concluir os seus questionamentos e aí Obrigado. Bom, eu parei na pergunta e localizei aqui. Concluímos, portanto, que há indícios de favorecimento à empresa PPC Santana, que eu indaguei o senhor, pelos seguidos adiamentos por haver outros proponentes homologados no certame pela homologação da PPC Santana, ter sido confirmada justamente no dia do pregão, 15 de 10 de 2019, após quatro adiamentos e por ter sido aceita a participação de uma revendedora da própria Santana, chamada Eletromecan Representações, que veio a ser a vencedora de um dos lotes. Sobre essa data... E aí voltamos ao pregão que eu perguntei ao senhor, o 530G13518, publicado em 27 de 8 de 2019, para aquisição de isolador pilar, com data prevista para ocorrer em 6 de 9 de 2019. Em 30 de 8, José Geraldo Camata, representante de vendas da empresa PPC Santana, envia carta ao pregoeiro, designado solicitando adiamento do pregão por mais 20 dias, para que a empresa concluísse o cadastro. Em 2 de 9 de 2019, o então analista de aquisição de materiais da SLMS e pregoeiro Alceu Loyola Morto Júnior, assinou por Leandro Correia, adendo ao edital adiando o pregão de 20 de 9 de 2019. Em 18 de 2019, Alceu Loyola novamente assinou por Leandro Correia, adendo ao edital adiando o pregão para 30 de 9 de 2019. Em 19 de 2019, Alceu Loyola novamente assinou por Leandro Correia, adendo ao edital adiando novamente o pregão para 2 do 10. Em 2 do 10, a analista de aquisição de materiais da SL, membro da comissão de licitação Vivian de Castro Andrade Mesquita, assinou por Leandro Correia, adendo ao edital adiando novamente o pregão para 15 de 10 de 2019. Em 11 de 10, a empresa Eletromecan Representações apresenta-se como representante dos isoladores da PPC Santana. Essa era a pergunta que eu queria fazer ao senhor. O que o senhor me fala sobre isso? Primeiro, o senhor falou assim, concluímos, concluímos e eu não sei quem concluiu. Eu não participei dessa conclusão, não. Segundo, adendos é comum na licitação e o procedimento nosso como que é? Como, senhor Leandro, apontamentos também é normal na auditoria? Não, adendos que eu falei. Eu estou te perguntando se adendos é igual como apontamentos, é igual na auditoria? Não, o adendo é previsto na lei. Apontamentos também, não? Não, o senhor está comparando banana com maçã, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que se compara o tempo inteiro? Não. Deixa eu explicar, deixa eu responder, que aí fica... Ah, outra coisa que eu quero perguntar, senhor. O adendo, qual que é o procedimento na CEMI? O Alceu, ele era um pregoeiro. Sim. No dia, vamos supor que o pregão é amanhã. Então, hoje, até o final do dia, até 16 horas, o pregoeiro entra no portal de compras e vê se já tem proposta cadastrada. Se não tiver proposta cadastrada, ele não consegue ver quem que é, porque é anônimo. Ele suspende, ele adia o pregão, para não deixar perder. Porque a perda de um pregão, o custo operacional é alto. Eu tenho que refazer o edital, publicar de novo, abrir uma nova. Então, com certeza, essa sequência de adendos, se não tivesse sido por motivo de especificação técnica que mudou, foi porque não tinha proposta inscrita. E vai fazendo adendo mesmo, não tem proposta. Para que eu vou abrir o pregão? Pois é, senhor Leandro, mas eu perguntei ao senhor sobre esse assunto, você falou que nem conhecia a empresa? Não, eu não conhecia a empresa, realmente. O senhor está me dando o caso agora. Agora que o senhor falou que é isolador, o senhor falou Santana, Santana eu conheço. Agora, PPC... Santana é o nome da empresa. Não, Santana Isoladores eu conheço. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Em 2017, houve um planejamento dentro da empresa, em 2017, de que a área de compras recebeu, vamos dizer assim, um cheque em branco de 6 bilhões de reais para fazer até, eu acho que foi para 4 ou 5 anos para frente. Procede? O investimento estava liberado para a área de compras no valor de 6 bilhões. Não precisaria de voltar para a diretoria, a não ser que fosse um valor muito vultuoso. Mas a área de compras recebeu um valor de 6 bilhões, não foi de uma vez, óbvio, para ser usado durante esse período? Não, não procede, isso aí que o senhor está falando, é o que a gente chamava antigamente de CRCA. É uma aprovação do conselho para o ciclo da CEMIG distribuição. Durante o ciclo de 5 anos, que é um ciclo regulatório da ANEEL, a CEMIG distribuição investiria esses 6 bilhões. Esses 6 bilhões, eles não são controlados por suprimentos. Debaixo desses 6 bilhões, é que começam a chegar as requisições para a gente contratar. Então, por exemplo, chega uma de 20 milhões de transformadores, chega uma de 20 milhões de postes, debaixo dessa... Entendi, mas vai finalizar lá no suprimento? Esse cheque não é de suprimentos, não. O senhor está me dizendo aí que chega para vocês comprarem. Não, no início eu expliquei ao senhor. Não existe isso, um cheque de 6 bilhões e compra o que tem. No final chega para vocês comprarem? Olha, o senhor Leandro, eu estou perguntando, no final, quem faz a compra? Quem faz a compra é a área de compras. Em 2017, ela não era gerente de compras, não. Não, não estou dizendo, não perguntei se o senhor faz parte desse... O senhor está confundindo as coisas. Eu não estou acusando o senhor de nada. Pelo contrário, o senhor está confundindo aqui. E a minha preocupação é que você está defendendo outras pessoas. Não estou te acusando de... Não fiz nenhuma acusação para você. Eu estou dando um tempo que as coisas aconteceram. Sabe por que me preocupa? Porque nós estamos aqui, hoje, tratando um grave, gravíssimo, seríssimo problema dentro da empresa. Que tem Ministério Público investigando, polícia investigando, auditoria fora investigando. E nós estamos falando aqui que não está acontecendo nada dentro da empresa. Está acontecendo nada. Está tudo normal. Está tudo normal. É perseguição, é isso e aquilo. Não é bem assim. As coisas que estão colocadas lá dentro são seríssimas. Causaram um grande prejuízo à empresa. Grande. Assim ainda não se soube dimensionar qual é esse período. E não aconteceu nada. Não falou nada, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Tem um problema seriço. Tanto que tem Ministério Público, Polícia Civil, Auditoria e Auditoria Externa. Que foi pedida por causa das leis que regulam o sistema norte-americano. E existe uma coisa muito séria lá dentro. Corrupção. E vou voltar. Não sou eu. Olha aqui. Não sou eu que estou dizendo que lá dentro existe um processo de corrupção, assédio moral e assédio sexual. Isso estão nos processos. Isso aí não saiu, não caiu aqui na boca, não. Estão nos processos. Os processos que estão sendo apurados relatam. Corrupção, assédio moral e assédio sexual. Isso está lá dentro da empresa. E aqui nós estamos sim, pintando que não. É um problema de contratação. Um prejuízo enorme para a empresa. Enorme. Em dois mil e... Só para terminar, senhor presidente. Só para terminar. Só vou ler aqui uma notícia antiga. É do seu tempo, não ouviu? Mauro Borges, que comandava a concessionária mineira, a CEMIG, desde o início do governo Fernando Pimentel, foi destituído nessa quarta-feira. A Companhia Energética de Minas Gerais tem novo presidente. Mauro Borges, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da gestão, Dilma Rousseff, que comandava a concessionária mineira desde o início do governo Fernando Pimentel, foi destituído nesta quarta-feira do cargo durante a reunião do conselho. Bom, solta o ponto que eu quero ler aqui embaixo. Salomão Alvarenga assume a CEMIG em um momento difícil, de queda da receita e endividamento elevado, com a missão de melhorar a situação financeira da companhia. A CEMIG fechou o segundo trimestre deste ano com uma queda de 62,2% do lucro líquido em relação ao apurado no mesmo período de 2015. A receita da empresa caiu 11,8% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Então, é disso aqui que a gente fala, do sucateamento da empresa. A empresa não nasceu no ano de 2019, não. Ela nasceu há 70 anos atrás. Então, são uma série de procedimentos e que a gente agora está querendo culpar uma nova direção que chegou para sanear a empresa. Então, vamos nisso, vamos com muita calma. Vamos poderando, vamos colocando esse tempo, esse tempo aí normal do que tudo vai acontecendo. Mas o fato é, existe um antro de corrupção dentro da empresa e que está levando a empresa aos números que ela está, sucateada. Por quê? Que quando a gente reclama, que todos os deputados reclamam, que lá no interior precisa de ligação elétrica, precisa de ligação disso aqui, não sei o quê. O senhor concorda comigo que, por causa de equipamentos de má qualidade, por exemplo, Cabos, a empresa teve problemas? É que a empresa teve problemas por qualidade e também por demora na tomada de decisão, de contratações. Sim. Só sabia que hoje não tem jeito de instalar transformador? Sim, por quê? Porque não tem parafuso. Sim. E isso aí vende agora ou vende muito tempo dentro da empresa para chegar no nível que ela chegou? Esse assunto foi levado no ano passado na diretoria. Então, a Massemig está nessa condição de não poder se estar por causa de parafuso de agora ou foi do passado que ela vem? Não, eu estou falando dessa gestão, deputado. Eu estou perguntando a situação da empresa, de não conseguir colocar energia lá na ponta. Não é questão de gestões, não, deputado. O que eu estou explicando é o seguinte, está faltando materiais hoje, porque a aprovação para contratar eles não foi feita no tempo certo. Sim. Então, eu não entendo. O senhor, de uma hora, o senhor reclama que é muito rápido. Agora, o senhor está reclamando que é lento. Não, não reclamando. Não seria por falta de estar faltando equipamento no mercado, como os automóveis não estão sendo produzidos porque falta chip? Falta chip. O automóvel não está sendo produzido. É isso, é nessa linha? Não, eu não fui nessa linha. Tá bom. O senhor primeiro me perguntou sobre adendos. Sim. Não quer dizer que naquele momento eu fui, porque tem que ser demorado e agora tem que ser rápido. Não quis dizer isso. Então, nós vamos e voltamos. Tá bom. Obrigado, senhor Leandro. Obrigado pelas suas respostas. Mas acho que, realmente, a coisa vai ficar um pouco maior do que a gente imaginava sobre a situação da empresa. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme, pelas suas considerações. E passo a palavra agora ao deputado professor Clayton. Vamos voltar ao foco aqui do objeto da CPI, né, presidente. Primeiro que eu queria, meu amigo deputado Zé Guilherme, um esclarecimento. Eu mencionei a 8666, que é a que eu entendo, inclusive sei de cor. Mas a 13.313, que rege as estatais, eu estou estudando ela a fundo. E vou dizer o que eu estudei e o que a gente até agora percebeu nessa CPI, tudo o que foi feito contradiz a mesma. O deputado Sábio Sousa Cruz fez uma pergunta ao Leandro. Leandro não soube responder. Eu queria responder para o senhor. Porque o depoente não estuda a Renova, como eu estudo faz tempo. Mas exatamente o que a Renova devia a Lefosse ao escritório, quase que na sua totalidade, é o valor do contrato que foi firmado com a CEMIG. A gente ainda vai discutir isso aqui na CPI. Eu queria também frisar uma coisa muito interessante aqui. Teve uma pergunta minha no início, de qual que era a relação do senhor Leandro com a CEMIG, presidente. Ele falou que ele ama a CEMIG. E teve uma fala que me chamou muita atenção, quando o senhor Leandro disse o seguinte. Na pergunta até da deputada Beatriz Serqueira. Quem está na CEMIG, que é servidor de carreira, sempre lutou, batalhou, trabalhou para ter uma ascensão na CEMIG, porque tem exatamente essa relação. Tem uma relação com a CEMIG. Aqueles que foram colocados lá, tem uma relação com o mercado. Aí eu pergunto, cadê a tal da meritocracia, relatou? A gente não ouviu tanto isso aí. Onde está a tal da meritocracia do Partido Novo? Como que ela fica? Eu aprendi que na política a gente negocia ideias. Mais valores a gente não negocia. E esse era um dos grandes valores apregoados por esse atual governo. Então, retomando aqui o foco dessa CPI, Quero perguntar, o senhor, o senhor Leandro, foi pressionado em algum momento para dar continuidade em contratações nas quais o senhor, a sua equipe, sob sua gestão, identificou inconsistências na documentação e que não foram adequadamente sanadas? Sim, era pressionado, o tempo todo. O senhor pode relatar as pessoas que faziam essa pressão sobre o senhor? Sim, eu contei alguns casos aqui. Por exemplo, com o Hudson, eu tinha reuniões semanais com ele, sempre quando tinha inexibilidade da área dele, ou então, alguma que surgiu na diretoria e ele tinha conhecimento, ele falava comigo, olha, esse contrato tem que sair hoje, esse contrato tem que sair amanhã. E era desse jeito mesmo. As contratações do jurídico, eu nunca tive contato com o Eduardo, com a exceção de um e-mail que ele me enviou, depois eu falo desse e-mail, mas, normalmente, o Eduardo, ele cobrava da equipe dele, que cobrava de mim. Então, um intermediário disso aí muitas vezes era o Eric. O Eric me ligava e falava, Leandro, a sua equipe está segurando a contratação, porque não tem parecer, mas a PD já mandou fazer. Eu falava com ele, o Eric, então escreve para mim. Eu lembro de um telefonema, inclusive, que eu fui até rude com ele, porque, a partir de um momento, eu fiquei repetindo. Escreve para mim, escreve para mim, escreve. O que você está falando, escreve. Outro episódio foi esse da WeWork, também que eu já te contei, que eu já contei para os senhores aqui, um e-mail do Maurício, cobrando o contrato. Bom, eu me lembro desses, porque nós estamos falando de headhunter, headhunter é todos com o UDS. Então, já foi o serviço de jurídica, todo com o Eduardo. Então, sobrou esse da WeWork mesmo, se eu não estou enganado. Do Eduardo, o e-mail que eu falei, eu considero que ele sim é um assédio. Está falando muito aqui de assédio. E o e-mail está aqui comigo também. Você poderia fazer a leitura dele para nós? Mas eu posso. Uma leitura do e-mail? Só para que a gente tenha a prova do que o senhor está falando. Era a minha pergunta, se o senhor sofreu algum tipo de assédio. A gente quer conhecer o teor, então, desse e-mail, se o senhor puder, para que a gente possa, inclusive aqui, no âmbito dessa CPI, colocar isso no nosso relatório. um e-mail, então, que o senhor disse ter recebido do senhor Eduardo, que é o diretor jurídico. A história desse e-mail é que, no final do ano, na véspera do Natal, 23 de dezembro de 2020, a gente tinha seis inexibilidades para fazer, ao mesmo tempo. Inclusive, tinha uma grande da Lefosse de 5 milhões e 700 mil que ela foi abortada. Acho que depois da denúncia lá no Ministério Público, abortou essa da Lefosse. Mas tinha BTG Pactual, Lefosse, Praice, Elival Ramos, Araquem, Guerreiro. Eu escrevi um e-mail informando que eu não conseguiria concluir essas seis contratações tudo no mesmo dia. Eu não tinha nem equipe para fazer isso. E, além disso, também, a documentação estava toda furada, estava faltando era tudo. Então, eu mandei o e-mail, aí, de novo, o Eric pegou esse e-mail e encaminhou para o Eduardo. O Eduardo respondeu copiando dez pessoas. Leandro, você parece muito diligente com o que lhe interessa e um criador de dificuldades com processos simples em relação aos quais não tem interesse. Qual o seu problema? Todas essas contratações são prioritárias. Se você tem problema para dar a devida prioridade a contratações da DRJ, podemos sentar e rever um a uma, contanto que você assuma o compromisso de cumprir com as suas obrigações da posição. Eduardo. Qual que era o seu problema? Meu problema era querer fazer as coisas certas, fazer dentro da lei, fazer dentro das normas. Qual o prazo que lhe foi dado para que pudesse proceder os processos de inexigibilidade dessas contratações? Pois é, presidente. Aí é que está. A cobrança foi tão indevida que dessas aqui que eu falei, as duas últimas, elas saíram nesse dia, realmente. Araquem e Guerreiro. A menina que trabalha comigo ficou até tarde, prejudicou o Natal dela, inclusive, diga-se. Mas as outras tinham tanta pedência que elas foram contratar lá para fevereiro de 2021. BTG, o Lefos foi abortado, a Price, eu acho que ficou em fevereiro. Senhor Leandro, mas qual o prazo que lhe foi dado quando o senhor recebeu essa cobrança direta do diretor jurídico? No dia, no dia. No dia, um dia. 24 horas para proceder o processo de inexigibilidade de seis empresas. Isso. O senhor sabe precisar aproximadamente qual o valor que soma os seis contratos? O Lefos era o mais caro, 5,700. Presidente, dia 23 de dezembro. Exatamente. 15 milhões. Tudo bem. Professor Cleiton. Retomando, então, na visão do senhor, o senhor já disse que as contratações diretas realizadas para o serviço de Red Hunter poderiam ser feitas por licitação, certo? Como o senhor interpreta a questão do sigilo defendido pela diretoria em relação a isso? Pois é. A gente conseguiria, sim, fazer por licitação. No meu modo de ver, o que é que é possível fazer? Primeiro, com relação aos preços, a gente sabe que Red Hunter cobra por porcentagem da remuneração. Então, a disputa por preço, tranquila, por taxa de desconto. A gente está cansado de fazer isso lá na Semig. venceria aquele que cobrava, que cobraria a menor taxa. Com relação à confidencialidade, é comum, a gente tem vários casos, a gente poderia montar uma especificação técnica com todos os requisitos, inclusive do relatório, o deputado sabe, fica cobrando aí o relatório. O que é que tem que ter no relatório, tudo detalhado. E por posição, poderia colocar gerente, superintendente, diretor, diretor de junto, presidente, e licitar dessa forma. A empresa ia participar de uma licitação sem saber o que que ia ser requisitado. Você teria um contrato que te permitiria fazer Red Hunter para gerente, superintendente, diretor, presidente. Então, a questão da confidencialidade ficaria entre o gestor do contrato e a empresa. Ninguém ia ficar sabendo disso. Ou seja, fez a licitação, tem um vencedor, o contrato está firmado com o vencedor, esse contrato fica sob gestão do gestor técnico do contrato. Caberia a ele decidir chamar agora um Red Hunter para presidente, chamar um para diretor. Eu não concordo com essa questão que há, porque o sigilo não tem jeito de fazer. Sinceramente. Sr. Leandro, uma outra dúvida aqui. A CEMIG contratou, foi falado aqui, se não me engano, pelo deputado Zé Reis, auditoria externa para investigar a conduta dos servidores, determinou auditoria interna, quebra de sigilo, comunicação ao MP e afastamento desses servidores. Quanto às denúncias de contratações regulares de milhões de reais de empresas sem licitação apontadas pela auditoria interna, a CEMIG não adotou nenhum desses procedimentos. O senhor sabe explicar por que a CEMIG se preocupa tanto com a conduta de servidores e tão pouco com a contratação ilegal de empresas que totalizam milhões de reais? Não, deputado, não sei. Informa. Sobre o contrato com a Crol, o senhor foi gerente de compras até 8 de janeiro de 2021, é isso? Confirma? Isso, confirma. A Crol foi contratada pela CEMIG ainda na sua gestão? Não. Se sim, qual foi o escopo contratado? Não, não foi contratado. Não foi. O senhor tem conhecimento de que a Crol estava prestando serviço para a CEMIG em dezembro de 2020? Sim, é o que eu relatei do Daniel Poliano quando ele me procurou para verificar se a Crol estava contratada. Presidente, deputado Sábio Sousa Cruz, eu queria chamar atenção para isso. Nós tivemos aqui o depoimento do senhor Romulo Provetti, da senhora Débora, quando perguntado sobre o acesso da Crol a computadores de servidores da CEMIG, os dois defenderam de forma veemente que são uma prática que é comum e é legal, inclusive até se for feito na calada da noite quando ninguém estiver lá, deputado Cássio. Mas a gente acaba de descobrir que a Crol atuava dentro da CEMIG sem ter um contrato firmado, sem ter nada assinado. Isso é gravíssimo. Isso aqui é algo que é surreal. A gente não consegue visualizar e vislumbrar algo dessa natureza. Uma empresa que entra na CEMIG, que tem acesso a arquivos secretíssimos, que devassa a empresa em todas as suas esferas de segurança, de privacidade, sem um contrato firmado. Está confirmado aqui pelo nosso depoente. Uma última pergunta, presidente. Aliás, duas últimas perguntas. O senhor tem conhecimento. Já fez essa. A última. Última mesmo, por conta do nosso tempo e também do cansaço de todos aqui, numa segunda-feira tão importante, histórica para essa CPI. Tivemos uma primeira depoente que usou da prerrogativa de ficar em silêncio e agora um depoente servidor da CEMIG que traz tantas informações que são pertinentes e importantes na investigação que aqui está sendo feita. O senhor foi destituído do seu cargo de gerente no dia 8 de janeiro de 2021. Nesse mesmo dia, outros gerentes e superintendentes também foram destituídos. Qual o motivo da destituição desses outros profissionais? Considero que é semelhante ao meu caso. Não concordar com práticas que estavam sendo feitas pela diretoria. Então, uma última pergunta. Já que nós estamos falando dessa diretoria especificamente, eu até dizia que se eu fosse deputado em outras legislaturas, eu tinha também pedido investigações sobre a CEMIG, sem problema algum. Mas nós estamos investigando essa diretoria. O senhor passou por outras direções da CEMIG. O senhor é um servidor desde 2000 e? 2006. 2006. O que o senhor apontaria da prática dessa diretoria que é completamente diferente de outras e em que sentido isso se dá? Bom, se tiver um jeito de resumir, talvez seja o excesso de querer que ela seja uma empresa privada. As práticas estão muito nisso. Eu mando trabalhar, depois eu faço o contrato, eu mando embora, eu demito e depois eu vejo o que eu faço. Eu afasto a pessoa inocente, deixo a lei para a justiça, depois eu vejo o que eu faço. Eu acho que é isso. assim, se tiver um jeito de resumir, é colocar muitas práticas de empresa privada dentro de uma empresa que não é privada. Está fora do contexto. Obrigado, senhor Lado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado professor Clayton. Deputado Sábio Sousa Cruz, por gentileza. Presidente, cada vez eu fico mais assustado. esse contrato é um contrato singelo, mas até hoje, depois de tantas pessoas ouvidas aqui, eu não sei quem pediu, não sei se foi feito um relatório e não sei como que autorizaram pagar. Agora, estou dizendo aqui, parece que tem essa outra empresa aí, Crol, também, que trabalha sem ter um contrato, inclusive com a faculdade de quebrar sigilo de servidores. Isso aí tinha que estar coberto por um contrato, inclusive, de confidencialidade empresarial, porque ela tem acesso a informações que podem ser do interesse de concorrentes, de pessoas interessadas, de outros grupos, e a SEMIG não estava nem coberta por um contrato de confidencialidade do que ela tivesse acesso. Então, parece que virou uma regra em que a contratação era feita verbalmente, não precisa comprovar que foi realizado, depois acha um jeito de pagar. É difícil de acreditar que isso venha ocorrendo numa empresa com a tradição, com a história, com o poste da SEMIG, sabe? Mas é o que a gente começa a ser direcionado a ouvir os depoimentos que a gente tem ouvido aqui, porque ninguém sabe quem pediu o contrato, quem determinou, ninguém sabe quem recebeu o relatório, não sabe nem se existe, só sabe que foi pago e depois alguém deu ordem para convalidar. Então, assim, é incrível que a gente esteja chegando a esse tipo de conclusão aqui nessa CPI. Muito obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Uma última participação, por gentileza, deputado Zé Guilherme. Enquanto isso, complementando as questões colocadas pelo deputado Sábio Sousa Cruz, hoje soou talvez de forma bastante estranha a questão do diretor jurídico atual ter contratado e determinado a contratação do seu antigo escritório por inexigibilidade. Então, são práticas que nos chamam bastante atenção e que, sem sombra de dúvida, os documentos advindos das solicitações desta CPI para a CEMIG vão trazer bastantes esclarecimentos para toda a população mineira. Deputado Zé Guilherme, por gentileza. Bem rápido, Sr. Presidente. Só um ponto. A empresa que está dizendo que entrou na calada da noite na empresa, ela não foi vasculhar nenhum documento do servidor. Ela foi buscar as informações da empresa. A CEMIG... Sr. Me desculpe, Doutor Zé Guilherme. Como o senhor pode afirmar isso? As informações dentro da empresa são da empresa, o deputado. Se o empregado está usando um equipamento da empresa para coisa pessoal, ele está errado. Ele tem que usar para trabalhar. Então, se a empresa vai lá e busca esses documentos, os documentos são da empresa. Ela está buscando documentos da empresa, não é pessoal. Ela não foi buscar de nada de ninguém. Ela foi captar se esses funcionários estavam aí, sim, passando informações para frente. É outro detalhe. E, por último... Nós estamos falando da CRO? Sim, deputado. Sim, deputado. Ela entrou na CEMIG para buscar informações da CEMIG. Sim, da CRO? Ela não foi buscar informação de nenhum funcionário particular, não? Deputado Zé Guilherme. Essa informação está nos documentos que nós recebemos enquanto CPI, deputado? Desculpe, eu me perdi. Não estou entendendo a sua pergunta, deputado. O senhor está afirmando... Não, como a senhora disse e o deputado Cleito, eu tenho informações. No mesmo dia que eu fui reclamar que a assessoria não me assessorava, a senhora disse que a senhora buscava informações. eu também do meu lado, do mesmo jeito. O que não é verdade. A assessoria da CPI está à disposição de todos os parlamentares. Eu procurei agora e eles me atenderam. Eu procurei agora e eles me atenderam. Não, o que eu quero entender é o seguinte, essa afirmação que o senhor está nos trazendo, de que a CRO foi à empresa buscar documentos da empresa. Sim. Ok. A minha pergunta para o senhor, é uma pergunta meramente informativa, é se essa alegação ou defesa da CRO estaria nos documentos que a CPI já recebeu. É só essa pergunta. É informação minha, deputado. É isso, é isso que eu estava perguntando ao senhor. Obrigado. E outra coisa, só para encerrar, presidente, só para encerrar. Agora, no final, o depoente disse que ele via um problema que a empresa quer ser produtiva, ser ágil e quer produzir. Essa é a diferença, realmente. Deputado Zé Guilherme. Obrigado. Pois não, relator. Deputado Zé Guilherme. Só para esclarecer, eu nem entrei no mérito de questão de que tipo de informação se é das pessoas. me preocupou o acesso a informações da empresa mesmo. Sim, o relator, mas a empresa estava se sentindo, chegou uma denúncia nela de que estavam roubando informações da empresa e passando adiante. Esse é o cerne da questão. Esse é o cerne, deputado. Deputado, a Crol entrou na CEMIG para captar informações da CEMIG. Mas ela devia ser contratada para isso, deputado. É só isso. Ela entrou sem ser contratada. Sim. E a contratação deveria estar coberta por um contrato de confidencialidade empresarial. Esse é só o ponto que eu levanto. Se foi ou não foi, eu não sei. A CEMIG estou defendendo com base na informação do depoente hoje. Sim. Se foi ou não foi, não estou dizendo isso. Imagina, se uma empresa tem acesso a todos os bancos de dados da empresa, de uma CEMIG, sem estar coberta contratualmente e por um contrato que tem uma cláusula de confidencialidade, nós estamos submetendo os segredos empresariais, as informações empresariais da CEMIG disponibilizadas a gente não sabe a quem. Eu acho, nobre relator, que nós devemos apurar isso sim. Nós temos que saber isso. Estou dizendo outra coisa. Exatamente, esse é o meu ponto. Tá bom, eu não estou dizendo isso não. Vamos apurar, vamos chamar a empresa aqui, vamos ouvi-la. Normal, normal, temos que ouvir sim. Isso aí, tranquilamente. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado José Guilherme. Uma palavra do deputado José Reis. Senhor presidente, o Leandro, ele afirma categoricamente que era pressionado o tempo todo sobre as contratações. Me gerou a seguinte dúvida, era pressionado para entregar metas, entregar serviços estipulados ou era pressionado a cometer atos ilícitos e criminosos? Pressionado para fazer contratações que, no meu modo de ver, continham irregularidades e, em alguns casos, ilegalidades. E dessas ilegalidades que o senhor foi pressionado a fazer, em algum dela, alguma dela, o senhor levou à frente essa denúncia ao Ministério Público, ao Judiciário, ou ao Conselho, quem quer que seja? Eu questionei a área, a gente tentou corrigir na medida do possível, eu avisei a auditoria interna, complice, não levei para o público externo. Mas o senhor tem isso formalizado ou testemunha ou algo do tipo ou mera informalidade? Não, tem e-mails, está no processo, inclusive. Não, porque pelo e-mail que o senhor me falou aí, foi lido, ficou vago a informação, não dava para saber se era uma cobrança de meta, efetivamente, já que se tratava de fim de ano, se tratava de fechamento de balanço, se tratava de fechamento do ano corrente, ou se, de fato, existia ali vícios e ilegalidades. cobrança de meta é outra história, deputado, era cobrança de meta que eu tinha em processos de licitação, contratação direta, cobrança que era para fazer do jeito que estava, ou seja, irregular. Certo, e quando o senhor, pelo que o senhor me colocou, todos os protocolos e procedimentos de uma boa governança foi implantado em todos os setores que você passou desde 2006, tem aplicado o manto saneador dentro da estrutura da CEMIC. E aí o senhor diz que é um injustiçado, um perseguido. O senhor, então, está afirmando que é perseguido pelas investigações do Ministério Público e o Estadual? Não. Eu fui perseguido porque eu não concordava em fazer as contratações da forma como estava. Com relação à investigação do Ministério Público Estadual, eu não me encaixo nela, eu não me vejo nela, meu nome não está citado, eu nunca atuei nisso que está escrito. Então, e o senhor se vê perseguido quando o senhor não contente com a atuação do afastamento por parte da companhia, o senhor ajuizou uma ação. Essa ação foi desfavorável, senhor. Na primeira instância. Sim, mas hoje só temos sentença de primeira instância ou temos alguma outra sentença de segunda e terceira? Não, não temos. O senhor se vê perseguido pelo juiz que indeferiu o seu pedido, que negou o seu pedido e, inclusive, o condenou? É descrição jurídica dele. A questão é que ela não avaliou essa história que eu narrei aqui. No caso, ela foi uma juíza. Ela avaliou simplesmente que a CEMIG tem direito de me destituir e tem direito de me afastar para investigar. Ela não quis entrar no mérito do que eu contei aqui hoje. Certo. Também o senhor disse que na CPI que não é correto adiar fregão. e a gente vê aqui dentro das colocações que foram a trago à baila também é normal fazer quatro adiamentos do mesmo leilão coincidentemente de ganhar a empresa que não tinha condições de participar na data inicialmente prevista para o pregão? É normal? É normal ter adendos com o objetivo de ter competitividade. Os adendos quando abriu o prazo para a nova inscrição é porque não tinha fornecedor. Quatro adiamentos para o mesmo leilão? Se não tivesse adendos não tinha ninguém. Eu estou imaginando que seja isso, tá, deputado? Porque nós estamos falando hoje a CEMIG tem 13 bilhões em carteira, 1.500 contratos. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas se os adendos não tiverem sido por motivo técnico, mudou a especificação técnica, foi por esse motivo. Não tinha proponente. Então, ele vai adiando enquanto ele consegue. E só para encerrar, presidente, sobre a ESEC, logo no início da nossa conversa, quando de uma pergunta do nosso relator, Sábio Souza Cruz, se eu não me engano, qual foi a data que você afirmou sobre a contratação da ESEC? Que eu conheci a proposta da ESEC no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro de qual ano? De 2020. Essa data mesmo? Eu conheci a proposta. Porém, a proposta é datada de 29 de novembro de 2019. E como que você explica conhecer uma proposta? Um documento interno. Dá-se amiga, né? Essa proposta é um documento interno. Sim. No dia 21 de janeiro. Quando você havia saído dia 8? Como que é? Como que é essa regla? 2020, deputado. 2020? 2020. Eu saí em 2021. 2021. Certo, certo. Presidente, o que eu tenho era só mesmo esses esclarecimentos. Obrigado, deputado. Eu assumi aqui rapidamente só na ausência temporária do deputado Cássio. Usurpei as funções aqui do nosso doutor Elita Arquini, mas eu pedi a palavra, vou passar a palavra à deputada Beatriz, que tinha solicitado ao presidente Cássio. Sim, uma dúvida que me surgiu, Leandro, além dos computadores da CEMIG, o senhor sabe me dizer que teriam sido recolhidos também os celulares, certo? Sim. Celulares pessoais ou corporativos? Corporativos. Ok, era só essa dúvida. Obrigada, presidente. Em dar água aos membros da CPI, se alguém quer fazer uso da palavra ainda. Eu gostaria, deputado. Rápido. Na sequência, eu vou fazer a mesma pergunta ao depoente. Algum deputado pretende ainda fazer uso da palavra? Não havendo quem queira usar a palavra, em dar água ao depoente, se quer fazer algum esclarecimento adicional, fazer uso da palavra. Sim. Essa questão de investigação, afastamento, como eu expliquei para os senhores, isso me incomoda muito. Porque uma pessoa de bem passar por isso é muito ruim, é muito chato. Então, eu gostaria de pedir à CPI que faça um requerimento para quebrar o sigilo bancário e o sigilo fiscal meu. Quebre, coloque um analista para verificar tudo, eu estou à disposição para vir cá, se for o caso, explicar rubrica por rubrica. esse é o primeiro pedido. Acredito que os demais que estão afastados vão requerer o mesmo. O segundo, a gente solicitou ao Ministério Público a quebra do sigilo dessa denúncia. No dia 8 de julho, meu advogado fez um requerimento. A gente não tem a resposta ainda. Então, se a CPI também puder solicitar ao Ministério Público a quebra do sigilo dessa denúncia, porque o sigilo, a gente não sabe a quem interessa. A nós é que não é. Pelo contrário, da minha parte, igual eu falei, meu nome nem citado, tá? Então, o ideal era que ele fosse público, a denúncia totalmente pública. Todos os funcionários da SEMIG lerem o que está escrito. É isso. Obrigado. Fica registrada aí as propostas, as sugestões do depoente e a CPI que é a busca e a quebra do seu próprio sigilo bancário e fiscal e o sigilo da investigação. Com o retorno do presidente, devolvo a condição dos trabalhos ao deputado Cassio Fárez. Muito obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Indago se a deputada Beatriz Sequeira está satisfeita com os seus questionamentos. Sim, eu fiz os últimos questionamentos, agradeço, presidente. Foi muito, foi de fato uma reunião da CPI, já que o senhor me perguntou, muito esclarecedora de procedimentos, de processos internos, da informalidade, da formalidade, da tentativa de desacreditar a testemunha quando nos traz elementos importantes sobre aquilo que a CPI investiga. Então, acho que cumpriu plenamente e fui respondida em todos os meus questionamentos em relação à testemunha que está conosco nesse momento. Muito obrigado, deputada Beatriz Sequeira. dou por encerrado a oitiva da testemunha senhor Leandro Correio de Castro, ex-gerente de compras de materiais e serviços da Companhia Energética de Minas Gerais. Agradeço a sua participação, disposição em trazer informações a esta comissão parlamentar, bem como ao seu advogado que o acompanhou. Suspendo por um minuto para desfazer a bancada. Obrigada. Obrigada. Obrigado, presidente. Até logo. Até logo. Até logo. Retomados os trabalhos, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado relator Sávio Souza Cruz, excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, notadamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado à ordem dos advogados do Brasil, subseção de São Paulo, requisição de cópias de todos os atos societários registrados perante essa entidade, relativos à sociedade Lefossi Advogados, inscritas sobre o número 1080, compreendendo o contrato social e todas as alterações posteriores registradas e averbadas perante esta entidade. em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. ao agradecer a participação de todos os membros desta CPI de forma bastante ativa, os advogados que garantem aí o direito de todas as testemunhas e investigados também, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Muito obrigado.